e cárcere privado. Ele chegou ao Brasil ontem, após ser extraditado dos Emirados Árabes. Brennan viajou para o país árabe em setembro do ano passado, horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público. A Advocacia-Geral da União ingressou com uma ação civil pública contra 27 pessoas que participaram da invasão de prédios públicos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A ação pede que os bolsonaristas sejam condenados a pagar por danos causados ao patrimônio público. Ela foi elaborada com base em um relatório de inteligência da Polícia do Senado Federal que identificou publicações em redes sociais feitas pelos próprios acusados. No horário de Brasília, agora às 5h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio O Povo CBN. O Povo CBN. ZYC 406. FM 95,5 MHz. Fortaleza. Ceará. ZYV 391. FM 93,5 MHz. CBN Cariri. Futebol. O Povo CBN. Oferecimento. Bezerra Oliveira. Soluções para autopeças. Sopá e Hospital Pediátrico. Avenida Francisco Sá 5036. Dragão dos Parafusos. Há 65 anos, pensando soluções para suas necessidades. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica. A escolha dos especialistas. 32147900. E 20BET. Aposte na 20BET. As melhores odds do mercado. Com a 20BET, não se pode ficar parado? Can't stop. Can't stop dancing. We 20BET. Ceará. Futebol. Vamos CBN. Miguel Júnior. Aqui, nas rádios, o Povo CBN. CBN Cariri. Na capital cearense, em Fortaleza. 17 horas e 4 minutos. Estamos iniciando mais uma grande, sensacional, jornada esportiva. Hoje. Futebol. O Povo CBN. Hoje, focalizando a Série B. A segundona do futebol brasileiro. Direto de Natal. Estádio Frasqueirão. Às 18 horas. A bola rola para... ABC. Ceará. Aqui, nas rádios, o Povo CBN. CBN Cariri. ABC e Ceará. Terá a narração do Bom de Bola. Em Nilson Souza. Os comentários dele. De Tiago Minhoca. Nas reportagens, o trepidante Horácio Neto. Na mesa de som, nos teclados, ele, Regis Medeiro. Nas mídias digitais, nas redes sociais, o Marcos Dian. Rádio, o Povo CBN. CBN Cariri. Direção de esporte de Fernando Graziani. Direção de jornalismo de José Helio Leal. Vem aí mais um grande jogo. Entra em campo. O futebol, o povo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. ABC. Ceará. Enquanto a bola não rola. Miguel Júnior. Aqui, nas rádios, o Povo CBN, CBN Cariri. Hoje, jornada esportiva. ABC. Ceará. Encontro de alvinegros. Em Natal, na Veneza Brasileira. Natal, distante de Fortaleza, 525 quilômetros. Brasil. A capital do Rio Grande do Norte. Natal, que tem 423 anos de existência. Uma população de 751 mil habitantes. Hoje, a cidade de Natal. Estádio Frasqueirão. Jogão de bola. Série B, a 5 dona do futebol brasileiro. ABC e Ceará. Ceará. O Ceará. Dois jogos, duas derrotas. Tomou 5 gols na Série B. Já o ABC de Natal, também não venceu. Dois jogos, duas derrotas. E tomou 4 gols. A equipe do ABC, mandante no jogo de hoje, fez a sua estreia fora de casa contra o Londrina. Perdeu por 1 a 0. E jogando no Frasqueirão, em casa, perdeu para o Vitória da Bahia por 3 a 0. Já o Ceará, dois jogos na Série B, estreou fora de casa contra o Ituano, lá em Itu, onde tudo lá é grande. E o placar foi 2 a 0 para o Ituano. Mas no PV, portões fechados, sem tossida. Aí o Ceará foi mal diante do Guarani de Campinas e perdeu por 3 a 0. Portanto, hoje, quem vencer, conseguirá a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18 horas, no Frasqueirão, na bonita cidade de Natal. Rádio Polvo CBN, CBN Cariri, os assuntos que interessam, você ouve aqui. Futebol, vamos CBN! Futebol, vamos CBN! Futebol, vamos CBN! Futebol, vamos CBN! ABC! Ceará! Enquanto a bola não rola! Miguel Júnior! Aqui, nas rádios, o Polvo CBN e CBN Cariri, mandar um grande abraço para o nosso Faria Júnior, lá em Juazeiro do Norte, através da CBN Cariri, em Fortaleza, 17 horas e 10 minutos. Vamos girar as informações na grande jornada esportiva. Hoje, ABC e Ceará, direto de Natal, no estádio Frasqueirão. O boa tarde dele, do nosso Tiago Minhoca. Jogo Tiago Minhoca, importante! Os times ainda não venceram, nem ABC, nem Ceará, na Segundona. Boa tarde, Tiago Minhoca! Boa tarde, Miguel Júnior! Boa tarde, ouvinte da Rádio Polvo CBN! Mais um jogo nesse final de semana, que, né? A gente está ainda fazendo Série A e Série B, Miguel. Mas, a partir já do meio de semana, começa a Série C. No outro final de semana, teremos a Série D com cinco representantes cearenses. Ou seja, agora é Campeonato Brasileiro na veia. E o Ceará, que largou muito mal nessa Série B, né? Duas derrotas. Culminou até na demissão do seu ex-treinador, que foi, no caso, o Morínigo, que, de fato, não vinha agradando internamente. Pegou alguns de surpresa. E já anunciou o novo treinador, já na segunda-feira, no começo da semana. Que foi o Eduardo Barroca, que já teve uma semana de trabalho. É uma outra metodologia, uma outra maneira de jogar, que o Barroca, geralmente, estabelece. Ele próprio explicou, durante a sua apresentação, que se baseia em alguns fatores, como posse da bola, fechar espaço do adversário, criar oportunidades. E aí, a gente vai ver agora esse novo Ceará, que é o jogo, Miguel. Que será antes da final da Copa do Nordeste, da quarta-feira. E, pela escalação, sem dar spoiler aqui, ele vai focar com o time que já vinha jogando ali, sob o comando do próprio Morínigo. A única exceção, de fato, é o Thiago Pagnozá, porque foi expulso no último duelo. Mas, é um duelo, Miguel, dos times que estão necessitando pontuar. Porque, dois jogos, duas derrotas, um sendo lanterna e o outro visto lanterna, Eu não tenho dúvida que o desespero pode ser um fator determinante. E, claro, aquele que estiver melhor treinado e ajustado, pode sair vitorioso hoje da partida. Esse é Thiago Minhoca, comentarista da Rádio Polvo CBN, CBN Cariri. Em Fortaleza, 17 horas e 12 minutos. Agora, o Boa Tarde dele, do trepidante Horácio Neto. Traz as primeiras, Horácio, da equipe do Alvinegro de Porangabuçu, a equipe do Ceará. Boa Tarde, Horácio Neto. Boa Tarde, Miguel e Júnior. Boa Tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Polvo CBN. Mais uma transmissão, mais um confronto do Ceará nessa Série B. Terceiro, como o Miguel bem pontuou, agora contra o ABC. E um antes da final da Copa do Nordeste, esse, como o Thiago pontuou. Então, muita coisa em questão, muitas notícias em questão. A gente tem uma formação do Ceará que foi a última treinada, que podemos observar pela imprensa. E, de fato, então, o Barroca pensa o time dessa maneira, com essa formação, que a gente vai detalhar aos poucos ali, com quem está acompanhando a nossa transmissão, que são jogadores muito semelhantes às escolhas que o Gustavo Mourinho havia fazendo, né? Quando era treinador do Ceará. Então, a gente observa semelhanças ali, pelo menos nessa parte inicial do trabalho. Agora, vamos atualizar dois pontos, viu, Miguel? Foram 30 jogadores que viajaram com a delegação. A delegação do Ceará não volta para a Fortaleza. Com isso, desses 30, nós imaginamos, então, obviamente, que para o confronto contra o esporte, alguns não vão poder atuar. Isso pelo regulamento, viu, Miguel? Chegaram depois do período de inscrição. Por isso uma delegação tão grande. Então, já adianto para o torcedor dois pontos. Primeiro, Aguilar foi preterido, viu? Quem está no banco hoje é o goleiro Bruno, que veio do Caxias e foi eleito o melhor goleiro do campeonato estadual lá do Rio Grande do Sul. Segundo ponto, Zé Ricardo segue lesionado. O jogador que foi divulgado recentemente que teve que fazer uma cirurgia, viu, Miguel? Ele chegou aqui sem clube, precisou de um fortalecimento muscular. E tanto a parte de fisiologia do Ceará, quanto também a parte médica, indicou que o Zé Ricardo precisava fazer uma cirurgia. Agora sim, o volante está se recuperando e é o único desfalque do DM do Ceará, Miguel Júnior. Muito bem, esse Horácio Neto trazendo as primeiras da equipe do Ceará. Mas vamos a Natal, no estádio Frasqueirão? ABC! Vamos lá, vamos ter um contato agora com o nosso companheiro direto lá de Natal, Humberto de Souza. Ele que faz parte, ele que é o coordenador de esportes e narrador também, lá faz tudo lá na CBN de Natal. Que bom tê-lo aqui na Rádio Povo CBN, Humberto. A expectativa para esse jogo de logo mais. ABC ainda não venceu na competição. Um grande abraço, boa tarde, Humberto. Muito boa tarde, Miguel Júnior. Boa tarde, meus amigos do Povo CBN. Realmente é uma satisfação participar com você da jornada esportiva. Falando já aqui direto do Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. Olha, a expectativa, meu caro Miguel, é que o ABC possa fazer um grande jogo hoje, né? Pela necessidade que tem de vencer na competição, na Série B, coisa que ainda não fez. O ABC estreou fora de casa, onde não conseguiu vencer em Londrina. E no jogo dentro de casa, ele até foi goleado pelo time do Vitória. Então existe aí essa preocupação, mas com certeza hoje o foco está bem direcionado para que o time do ABC possa conquistar uma vitória contra a equipe do Ceará. Humberto, seu som está perfeito, está local. Agora o que chama a atenção é o nome do estádio, estádio Frasqueirão. É um nome muito bonito, o nome de estádio. Por que esse nome mesmo, hein, Humberto? Olha, Miguel, com relação ao estádio Frasqueirão, que recebe o nome de Maria Lamas Farache, é exatamente porque o ABC é um time povão, né? É um time que tem essa característica de ter aquele torcedor mais humilde, aquele de uma renda mais baixa. Então, esse nome pegou, isso vem da era Castelão, da era Machadão, desde quando o ABC era ainda o Morro Branco, entendeu? Mas essa foi uma homenagem que foi feita exatamente para coroar essa torcida, né, que é apaixonada pelo time do ABC. Esse nome Frasqueirão. O estádio recebe o nome de Maria Lamas Farache, mas é chamado de Frasqueirão. Agora, Humberto, é o seguinte, a equipe do ABC, né, fez uma boa campanha, né, Tiago? Na Copa do Nordeste, né, isso? Campanha belíssima. E aí, o time mudou bastante para a Série B, Humberto? Foram contratados mais jogadores, renovou o elenco ou não, o ABC? Realmente, o time do ABC fez uma grande campanha na Copa do Nordeste, né? Chegou nas semifinais contra os grandes. De um lado, tinha Fortaleza e Ceará, e o adversário do ABC foi um esporte, né? Foi uma excelente campanha. E o elenco, e o treinador sempre fez questão de dizer que era um elenco, um elenco forte, né, um chute, disputando o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Com a 20-bet, não se pode ir a campanha. Esse elenco, ele foi todo renovado, porque da temporada passada, poucos jogadores ficaram no elenco. Poucas inovações. E os jogadores que estão hoje no elenco do ABC, que realmente começaram a temporada. Agora, para o Campeonato Brasileiro, agora no início da Série B, teve pelo menos umas 5 contratações. Eu acredito até que para o jogo de hoje, alguns poderão estrear no time do ABC. No mais, Humberto, agradecer sua participação aqui na nossa jornada esportiva aí, direto de Natal, no estádio Frasqueirão. Um grande abraço, Humberto. Valeu, Miguel Júnior. Valeu, meus amigos aí da Rádio Poupo CBN. Foi um prazer, uma satisfação participar com vocês aqui, direto do estádio Frasqueirão, do Maria Lamas Farache, onde já começa a receber o público, o torcedor que está chegando para esse grande jogo. Eu repito, a expectativa é que tenhamos um público bom e, com certeza, um jogo excelente. É isso que nós estamos precisando. O torcedor do ABC não viu ainda que o ABC fazer uma grande partida na Série B, nas duas rodadas que teve. Forte abraço, meu amigo Miguel. Bom trabalho aí para vocês. Nós estamos por aqui precisando. Mande as ordens. Forte abraço. Humberto de Souza, direto do estádio Frasqueirão, em Natal, conosco, na Grande Jornada Esportiva, em Fortaleza, 17 horas e 19 minutos. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. ABC. Ceará. Enquanto a bola não rola. Sopai, o maior hospital de pediatria clínica do Brasil. São 63 anos servindo jovens e crianças entre 0 e 17 anos. São mais de 20 mil consultas, 2 mil internações mês, 25 leitos para dependentes químicos e transtornos mentais. 10 leitos de UTI, 30 leitos para pacientes crônicos, diversas especialidades, vários mutirões de cirurgias. Sopai é orgulho dos cearenses. Faça a sua doação. Ligue para 4005-0725. É Claros. Claros comercial. Equipamentos para proteção individual. Claros comercial. Soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros comercial. Fone 85-3194-3194. Vendas arroba claros comercial ponto com ponto BR. Pensou em EPIs? Pensou Claros comercial. É Claros. Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, 60 anos. Acesse arroba Bezerra Oliveira Oficial no Instagram ou ligue 85-4011-9722. Todos esses anos diz muita coisa. Tem cara tanto da casa. No carro ou de qualquer lugar. Tem tradição, tem amor, tem inspiração. Tem tudo no dragão. Dragão dos parafusos. Tem solução no dragão. Dragão dos parafusos, 65 anos. E logo porque tem, tem tudo, tudo no dragão. Dragão dos parafusos, 65 anos. 3-4-3-3-9-7-7-7. Os motores elétricos WEG chegaram na SV elétrica. São motores versáteis e de qualidade para uso industrial, agrícola e geral. Temos em estoque motores elétricos WEG de diferentes especificações. Motores abertos ou fechados, de corrente alternada, monofásicos ou trifásicos com destaque para a linha Premium W22. E o melhor. Você pode garantir também todo o material necessário para a instalação, acionamento e proteção do seu motor. É por isso que há mais de 30 anos a SV elétrica é a escolha dos especialistas. VintiBet, a melhor casa de apostas online. Acesse vintiBet.com e tenha esportes e cassino no seu app. Use o código promocional Brasil e ganhe vantagens. Aposte na VintiBet, as melhores odds do mercado. Acesse vintiBet, as melhores odds do mercado. Enquanto a bola não rola. Miguel Júnior. Muito bem, aqui nas rádios o povo CBN, CBN Cariri. Em Fortaleza, na capital de todos os cearenses. Dezessete horas e vinte e três minutos. Jornada esportiva. Focalizando hoje, Série B. ABC. Ceará. Campeonato Brasileiro. A cingudona do futebol brasileiro. ABC e Ceará. Às dezoito horas, no estádio Frasqueirão. A bola está saindo. A bola está entrando. Tem gols pelo Brasil, meu caro Thiago Mioca. Central. Pois é, Miguel Júnior. Na Série A está tendo o clássico carioca. O Botafogo abriu 2x0. No final do primeiro tempo fez o 2x0. Agora teve um jogador expulso. E após o jogador expulso, que no caso foi o lateral de Itafael, o Flamengo acaba de diminuir o placar com o gol de Léo Pereira. O Flamengo agora segue pressionando. Está com o jogador a mais. O jogo está quente lá no Maracanã. A Edna está apitando o jogo lá como quer. E na Série B, jogo que é o adversário do Ceará na próxima quarta-feira pela final da Copa do Nordeste. O Sport, com o time reserva, está empatando em 0x0 com o Novo Horizontino. O jogo está aos 44 minutos do segundo tempo. Já indo para os acréscimos, o Sport vai somando um empate fora de casa contra o Novo Horizontino. O detalhe, Thiago Mioca. O Sport, com o time reserva, totalmente. Até o goleiro é o reserva e no banco, os reserva dos reservas. Todos os titulares que devem jogar contra o Ceará na quarta-feira, pela Copa do Nordeste, a final da Copa do Nordeste, sequer viajaram, ficaram se preparando no Recife. E o Ceará, daqui a pouco o Horácio vai trazer a escalação. Basicamente, só o Thiago Pagnussar, do time que vem jogando de maneira mais regular, não vai atuar no jogo de hoje, porque ele está suspenso por conta da expulsão no último jogo. E é bom que se diga, né, meu caro Horácio Neto, que o Kaique viajou com a delegação, não é isso? Isso. Não está no time titular, o Kaique, e também não está no banco de reservas, meu caro Horácio Neto. É, Miguel. Também, até mesmo se ele tivesse, era especulado que ele não pudesse jogar. O Kaique veio de uma lesão relativamente um pouco mais séria, está se recuperando de forma muito rápida. E eu acho que se o Kaique for, de fato, colocado entre os relacionados, será na partida contra o Esporte. Ainda está muito próximo esse confronto contra o ABC, ainda não é tão... O Ceará deve usar até o último dia, assim, de possibilidade para deixar o Kaique entre os relacionados. A lesão é um pouco complicada. As informações que eu tenho debaixo do EEC, ele tem se recuperado muito rápido, que ele não tem sentido incômodo no joelho. Ontem mesmo, ele participou de algumas atividades com posse de bola. Na sexta-feira também participou, Miguel. E esse eu vi, não foi informação que eu obtive. Eu vi o Kaique participando de atividades com posse de bola, algumas atividades de movimento mais complexo, principalmente para a região do joelho, e tem evoluído seu tratamento. Agora, a expectativa é que ele seja relacionado contra o Esporte, até porque ele viajou, participou de uma delegação grande de 30 atletas, Miguel Júnior. Então, é torcer para que ele esteja pronto para o confronto da final da Copa do Nordeste. Tiago Mioca, sem Tiago, o zagueiro do Ceará, entra Gabriel Lacerda, o David Ricardo, no banco. Outro detalhe, no ABC, o técnico Fernando Marchiori, não é isso? Marchiori, não conta com seu atacante Felipe Garcia, expulso no jogo contra a equipe do Vitória da Bahia. Ele coloca o atacante Rafael Silva, o Rafa Silva. Estão certos os treinadores, Tiago Mioca? É, né? A gente, quando tinha o trabalho ali do Mourinho, geralmente a terceira opção do Mourinho ali, né? Tinha até perdido a titularidade, era o David Ricardo. O Lacerda já estava mais escanteado, né? Na preferência ali do Mourinho. Os três jogadores que ele mais utilizava, depois da volta do Luiz Otávio, era Luiz Otávio junto com o Tiago Pagunçá e aí o David Ricardo jogando, né? É bom lembrar que a dupla de zaga que no último jogo foi David Ricardo, juntamente com o jogador da equipe do Tiago Pagunçá, não foi tão bem. O Ceará foi muito mal defensivamente. E agora o Lacerda ganha essa oportunidade. Com o novo treinador, pode ser que ele ganhe mais espaço. Naquela característica de jogo que o Barroca gosta, que é ter um bom controle de bola, o Lacerda tem essa característica, até se a gente comparar, por exemplo, com o Luiz Otávio, que tem mais dificuldade. Mas vamos ver quando essa bola rolar, como é que o time vai se comportar. E do lado do ABC, você falou bem, não vai poder contar com o seu atacante, né? O Camisa 9, Felipe Garcia, um dos principais nomes da equipe do ABC. E aí ele coloca o Rafa Silva, o jogador que vai ser utilizado ali na função. Não tem a mesma qualidade do Camisa 9, mas o Ceará tem que esperar um jogo complicado. Porque o ABC, dentro de casa, é muito poderoso. Apesar de que nos últimos dois jogos, dentro de casa, perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil e perdeu para o Vitória na semana passada por 3x0. ABC e Ceará. Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola 18 horas no Frasqueirão. O ABC de Natal, que tem 107 anos de existência. O seu mascote é o Elefante. Para quem não sabe, o ABC já foi campeão brasileiro. Tenha calma. Da Série C, 2010. E tem 57 títulos estaduais. 107 anos de existência. Já o Ceará tem 108 anos de existência. Tem 45 títulos estaduais. E dois títulos da Copa do Nordeste, 2015 e 2020. Muito bem. São 17 horas e 29 minutos na capital cearense. Vamos escalar? As equipes ABC e Ceará. Jogo que será às 18 horas no Frasqueirão. As escalações do ABC e Ceará. Com o trepidante, a voz marcante. Lá da grande mesejana, que é Horácio Neto. Vamos lá, Miguel Júnior. A equipe do ABC, comandada pelo Fernando Marchiori, vem no 4-3-3. ABC e... No gol, usando a 1, o goleiro Simão. Na lateral direita, com a 51, alemão. Zagueiro pela direita, temos o 17, Richardson. 15, o zagueiro Afonso. Na lateral esquerda, um antigo conhecido do Ceará. Jogou muito pelo rival Fortaleza, o 64, Márcio Azevedo. Os volantes, temos o 14, Wellington Reis. E o 28, Wallace. 7, o meio armador, Matheus Anjo. Nas pontas, temos o 11, Fábio Lima. E o 30, Rafael Silva. Centro-avante dessa equipe é o 92, Léo Ceará. ABC. No banco do ABC, temos o 90, Wellington. 2, o lateral direito, G.D. Ilson. 3, zagueiro Luiz Gustavo. 4, zagueiro também. Esse ex-Fortaleza está emprestado, né, Miguel? O Abraão. 5, o volante Daniel. 16, o meia Rafael Luiz. 20, mais um meia, esse central, Ramon. 21, o volante, segundo o homem de meio campo, Thalisson. 31, Wellington. 33, o Vansa. 75, o atacante, Michael Douglas. E 88, Romário. É a última opção de banco da equipe do ABC. E para a estreia do comandante Eduardo Barroca, a equipe permanece na formação do 4-2-3-0. No gol, temos Richard com a 1. Na lateral direita, 17, Varley. Na zaga, temos o capitão da equipe, 13, Luiz Otávio. Quem ganha o espaço de Thiago Panussá, é o zagueiro 15, Gabriel Lacerda. Na lateral esquerda, temos o 22, William Formiga. A dupla de volante é formada pelo 6, Richardson. E o 8, Arthur Rezende. Mais à frente, armando o time 99, Guilherme Cachilho. Na ponta direita, temos o 11, Eric. Na esquerda, o 77, Janderson. E no ataque, permanece o 63, Vitor Gabriel. As opções de banco, então, do técnico Eduardo Barroca. Temos o 94, estreante, né, entre os relacionados, o goleiro Bruno Ferreira. 4, o zagueiro David Ricardo. 9, atacante que veio para decidir, Nicolas. 10, o meia Jean Carlos. 14, o meia campista Chay. 16, a promessa Pulga. 23, lateral esquerdo Danilo Barcelos. 31, atacante de lado, Igor. 70, o centroavante, Álvaro. 88, lateral direito, Michel Macedo. 90, atacante, Luvanor. E a última opção de banco da equipe do Ceará é o 95, o volante, William Aranhão. A arbitragem do jogo. Hoje, quem habita é Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, acompanhado também de dois mineiros. O assistente número 1, Felipe Alain Costa de Oliveira. E a Fernanda Nádria Gomes Antunes. A Fernanda, assistente número 2, é a única que é FIFA. Quarto árbitro é o Tacísio Flores. Esse é do Rio Grande do Norte. E o árbitro de vídeo é Igor Júnior Benevenuto, do quadro FIFA e também é de Minas Gerais. 17 horas e 34 minutos em Fortaleza. Futebol, vamos CBN! Futebol, vamos CBN! Futebol, vamos CBN! ABC, Ceará! Enquanto a bola não rola! Só Pai, o maior hospital de pediatria clínica do Brasil. São 63 anos servindo jovens e crianças entre 0 e 17 anos. São mais de 20 mil consultas, 2 mil internações mês, 25 leitos para dependentes químicos e transtornos mentais. 10 leitos de UTI, 30 leitos para pacientes crônicos, diversas especialidades, vários mutirões de cirurgias. Só Pai, é orgulho dos cearenses! Faça sua doação! Ligue para 4005 07 25. É Claros! Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas arroba claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs? Pensou Claros Comercial? É Claros! Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira, atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, 60 anos. Acesse arroba Bezerra Oliveira Oficial no Instagram ou ligue 85-4011-9722. Todos esses anos diz muita coisa, tem cara tanto da casa, no carro ou de qualquer lugar. Tem tradição, tem amor, tem inspiração, tem tudo no dragão. Dragão dos Parafusos, tem solução no dragão. Dragão dos Parafusos, 65 anos. Os motores elétricos WEG chegaram na SV elétrica. São motores versáteis e de qualidade para uso industrial, agrícola e geral. Temos em estoque motores elétricos WEG de diferentes especificações. Motores abertos ou fechados, de corrente alternada, monofásicos ou trifásicos com destaque para a linha Premium W22. E o melhor, você pode garantir também todo o material necessário para a instalação, acionamento e proteção do seu motor. É por isso que há mais de 30 anos, a SV elétrica é a escolha dos especialistas. VintBet, a melhor casa de apostas online. Acesse vintbet.com e tenha esportes e cassino no seu app. Use o código promocional Brasil e ganhe vantagens. Aposte na vintBet, as melhores odds do mercado. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol, vamos ver ele ABC, Ceará Enquanto a bola não rola Miguel Júnior Aqui nas rádios o Polvo CBN, CBN Cariri Tem gol pelo Brasileirão ou pela Série B a Cigudona, Thiago Miocan? Não, na Cigudona acabou 0x0 o Novo Horizontino e Esporte, jogo 0x0, bom pro Esporte, né, que levou um time B Foi a estreia do Esporte na confecção A estreia do Esporte, né, as duas primeiras rodadas o Esporte estava envolvido com as finais do Campeonato Pernambucano Ele foi campeão na semana passada e passou também na Copa do Brasil no meio de semana eliminando o Curitiba na Copa do Brasil Mas tem gol é na Série A E o Botafogo, mesmo com jogador a menos, faz o terceiro gol de novo com ele, Chiquinho Soares O jogo tá tenso, muita reclamação dos jogadores de Flamengo e Botafogo Não é uma partida fácil pra Edna Mas ela, por enquanto, vai conduzindo muito bem a partida, apesar da reclamação dos jogadores Então, Flamengo 1, Botafogo 3 Com esse resultado, o Botafogo volta à liderança da competição E o Fortaleza, que venceu ontem a equipe do Fluminense por 4x2, é o segundo colocado, Miguel Ô, Tiago Mioca, para muitos, essa escalação do Ceará é 4-2-3-1, certo? Eu não coloco assim Por quê? Eu coloco 4-3-3 Porque pra mim o Janderson é atacante e o Eric também é atacante Claro que tem que marcar, hoje todo mundo marca no futebol Hoje até atacante marca, ou atacante de referência Mas no papel é 4-3-3 E queira que não queira, o Janderson e o Eric são jogadores que jogam bem abertos Estou errado ou estou certo? Não, é assim, é porque essa questão até da ideia de jogo, Miguel, ela muda muito, né? Assim, os times eles não são fixos dentro de campo, né? Os times variam muito, mudam de posição Muitas vezes pode ter inversão dos pontos, né? Vou falar nisso Você ouviu a entrevista aqui com o Iago Pikachu essa semana? Vi uma parte Ele disse, jornalista, você radialista, eu não sou atacante Ele disse Eu não, o gol do atacante, eu não sou atacante, ele disse Não me bote como atacante, que eu não sou atacante Eu sou ala direita e meu campista Ele pediu isso a todos os jornalistas presentes lá na sala de imprensa Pois é, rapaz, eu acho que o Tiago Maia vai ser exposto, viu? Também Meu amigo, chegou Mas, ó, Miguel, pois é, essa questão da nomenclatura, lá vai a Edna, vou olhar no lá Quem apita, está apitando ela, olha lá o Sérgio Ponte Eu acho que ela vai expulsar o Tiago Maia, viu? Chegada bem pesada Mas, voltando ao assunto Vamos voltar ao assunto A questão toda que a gente consegue perceber desse esquema, Miguel É que esses pontas que você mencionou, que é Janderson, juntamente com o Eric, são jogadores que também fazem a recomposição Então, eles podem ser um 4-2-3-1, quando muitas vezes defende, às vezes até um 4-4-2, deixando o Castilho ali, marcando a saída de bola juntamente com o Vitor Gabriel E quando ataca, se torna o 4-3-3, até o Castilho chegando, né? O próprio Arthur Rezende também, com mais chegada também ali ao ataque Então, são nomenclaturas que vai se moldando a cada situação de jogo Em todo caso, eu acho que vai depender muito mais da maneira de jogar Eu acho que a minha expectativa mais para esse jogo, Miguel, não é bem o time que entra em campo O time é muito parecido com o que o Mourinho jogava O que eu acho que a gente vai ver diferente nesse Ceará É um time com uma postura diferente, com a bola, sem a bola Porque aí é uma outra filosofia de trabalho do que o Mourinho costumava empregar E aí a gente vai conhecer agora esse novo estilo Podemos ter possivelmente um Ceará com uma posse de bola melhor Um time mais envolvente Mas não pode, a gente viu ontem, o Fluminense com 70% de posse da bola Não é posse de bola que ganha jogo Você precisa ter a posse e agredir o seu adversário E é um dos pontos também que o próprio Barroca mencionou na sua apresentação Que um time se faz também por vários outros aspectos, não só pela posse da bola O novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca, ele não inventou Ele colocou o time do Gustavo Mourinho Só não pode colocar o Thiago porque foi expulso É, e aí vem com o Lacerda Pois é, né? E é por isso que eu estou dizendo Vamos esperar para ver como é que vai ser isso na prática Porque de fato, o Ceará tem uma maneira de jogar que era muito calcada no Eric O jogador de relevância O próprio Janderson também O Castilho, que era um jogador que era muito mais de finalização do que um jogador de criação As bolas não eram tão criadas assim no pé do Castilho Ele era mais até um jogador de execução O jogador que era o mais pensante, o jogador que criava mais jogadas de ataque Que é, na verdade, é o Eric Que não jogou bem no último jogo Não fez também uma boa final da Copa do Nordeste no jogo de ida Mas é uma das peças importantes E o mais importante, uma coisa que eu venho ressaltando direto Aliás, é uma coisa que eu penso no futebol Você não pode ficar dependendo de apenas de um ou dois jogadores Você tem que ter um time A defesa tem que estar bem O meio de campo E principalmente, isso que eu acabei de citar A defesa, Miguel O Ceará, até agora na temporada Em apenas seis partidas Saiu sem ser vazado Todas as outras partidas O Ceará acabou tendo a sua meta vazada E isso é um problema Porque já teve falha de Richard Já teve falha de David Ricardo De Thiago Pagno Sá Enfim, a defesa por completo Não só os zagueiros laterais E também ali os volantes Eles têm uma dificuldade para isso E acabam sempre comprometendo o Ceará Precisando fazer mais do que dois gols E Miguel A Edna não expulsou Não expulsou não Rapaz, que coisa Eu acho que ela foi pelo VAR Aí é que tá O VAR recomendou para ela Tentar expulsar Olhar, olhar, né E ela não foi pela do VAR, na verdade Ela foi contrária ao que o VAR estava recomendando Ela achou por bem não expulsar o Thiago Maia Que foi uma entrada violenta no jogador do Botafogo Já o ABC de Natal Do técnico Fernando Marchiori Aliás, hoje vão ser dois fortes na área técnica O Marchiori eu acho que é mais fortinho É mais fortinho É mais cheinho É mais É mais cheinho do que o Barroca O nosso colega lá também Verdade Olha, o ABC, Thiago Mioca Tem o sistema 4-3-3 São três atacantes mesmo, certo? Mesmo sem o Felipe Garacia Ele coloca o Rafael Silva Tem o Fábio Lima Tem o Rafael Silva E tem o Léo Ceará E tem a volta que ele voltou agora Estava lesionado há bastante tempo Voltou contra a equipe do Grêmio Aliás, contra a equipe do Grêmio É bom que se diga Foi um time alternativo, certo? Até o Abraão estreou Estreou bem Abraão teve uma lapada lá com Sem querer, né? Com o Luiz Soares Que sangrou até o Luiz Soares O Grêmio Não é que o Grêmio jogou mal Foi porque o ABC jogou Foi muito aquele jogo Assistiu o jogo Foi um time alternativo Mas ele tem Matheus Anjos Como seu grande jogador de meio de campo Esse Wallace Veio do Fluminense Aquele jogador da base do Fluminense Um bom garoto Um bom time E aí? É o 4-3-3 mesmo? O ABC de Natal? É, é um time que Quando a gente acompanhava nos jogos Da Copa do Nordeste, Miguel Que aí era um ponto que até Muita gente colocou Eu mesmo coloquei O ABC como um dos postulantes A brigar Não coloco o ABC como favorito A acesso da Série A Mas com o mando de campo Que o ABC demonstrou No primeiro semestre Há muito tempo não perdia Jogando no Frasqueirão A equipe do ABC Pra mim era cotada A estar brigando Ali na parte de cima Da Série B Por isso E isso não aconteceu Porque eles perderam No jogo de estreia E depois perderam Dentro de casa Num jogo onde teve Uma expulsão E depois eles cometeram Dois pênaltis Ou seja É uma equipe nervosa É um time que tem Muita intensidade Tem o fator torcida A seu favor Mas Miguel A gente não pode esquecer Tem a torcida A seu favor Mas uma equipe Que larga Com duas derrotas Que acabou de se eliminar Tudo bem que foi pro Grêmio Na Copa do Brasil Se o Ceará Abre o placar Essa torcida No frasqueirão Pode se voltar Contra o próprio time Começar a vaiar A criticar E é por isso Que esse jogo Pra equipe alvinegra Ele é determinante Porque obviamente É um jogo Que os dois Estão pressionados Mas se o Ceará Coloca um gol Na frente Do placar E é onde o Ceará Se sente mais confortável O Ceará Pode deixar o ABC Bastante desconfortável E aí essa torcida Que hoje está se fazendo Presente lá no frasqueirão Pode acabar se tornando Um efeito negativo Pra equipe alvinegra Do de Natal É, agora o frasqueirão A torcida que comparece Bastante à equipe do ABC Como você bem frisou O time vem de duas derrotas E uma eliminação Não deve estar bem Com sua torcida A equipe do ABC de Natal Não é isso? É, eu acho assim Não tá mil flores, né? A torcida tá um pouco chateada Porque assim Tudo bem ser eliminado Pro Grêmio Porque o Grêmio É uma equipe de Série A E tudo mais Mas a derrota pro Vitória Na semana passada O ABC No final do primeiro tempo Teve um jogador expulso Que foi exatamente O Felipe Garcia E aí Na volta do intervalo Toma o gol No início Tentava pressionar Mesmo com o jogador A menos Mas acaba fazendo Duas penalidades Ou seja Uma equipe instável Miguel Num jogo Onde você tem um jogador expulso E você comete dois pênaltis É uma equipe Bastante nervosa Não que do outro lado Também a gente Não tenha visto isso O Ceará Foi a equipe Que nas duas primeiras rodadas Foi a equipe Que mais finalizou Que mais finalizou Não vou dizer em direção a um gol Porque o Ceará finalizou 43 vezes Nos dois primeiros jogos E desses 43 Apenas 5 no alvo E nem um gol marcado Tal qual o ABC também Que é outra equipe Que ainda não balançou as redes E o Sport que estreou hoje Então são equipes Que tem realmente A necessidade De buscar a vitória E por isso que eu acho Que o jogo vai ter Um nível de tensão alto Mais ainda Para o Ceará Porque o Ceará Vai estar envolvido Em meio a final Da Copa do Nordeste E tem um novo trabalho Apresentar Aí com um novo treinador Como é de costume Tiago Minhoca O time da casa Começar com a pressão Naqueles 15 primeiros minutos Você também espera isso Do ABC Diante do Ceará No frasqueirão Tiago Minhoca Eu acredito que isso vai acontecer Eu acho que o ABC Vai tentar mais uma vez Até a filosofia do ABC Jogando dentro de casa Pressionar o adversário Deixar desconfortável É bom lembrar Que o ABC Venceu o Fortaleza Esse ano 2x0 Já chegou a enfrentar Uma equipe cearense Que era o Fortaleza Ali no começo da temporada Uma das derrotas Que foi exatamente Da equipe do Fortaleza Na temporada Foi para esse ABC E o Ceará Que não tem um bom desempenho Fora de casa Pelo menos na época do Mourinho Desempenho bem ruim Conseguiu até Em algum momento Ter um bom desempenho Conseguiu alguns resultados Importantes Contra o Fulminense do Piauí Mas assim Sem apresentar aquele futebol Bom do Ceará Então está faltando Aquela atuação Embora hoje Eu acho que para o Ceará Miguel Não importa muito Se vai jogar bem Ou se vai jogar mal É tentar buscar a vitória Eu estou acompanhando Muitos jogos de Série B A gente acompanha Muitos jogos de Série B A gente sabe que muitas vezes Não é a técnica Não é o envolver O adversário Que vai prevalecer É eficiência E muitas vezes Isso acaba não acontecendo Pelo lado do Ceará Saiu o gol Meu cara Thiago Saiu Gol de quem? Flamengo Diminuiu o placar Com Léo Pereira De novo Zagueiro de novo? Zagueiro de novo Dois gols dele Flamengo segue Perdendo ainda Flamengo dois Botafogo três No momento a gente está Aos quarenta e cinco Aos quarenta do segundo tempo Restando cinco minutos E acréscimos que deve ser muito Porque o jogo teve muita confusão Por enquanto A arbitragem do jogo É de Minas Gerais ABC e Fortaleza Apita Felipe Fernandes de Lima Aliás ABC e Ceará Felipe Fernandes de Lima Trio de Minas Gerais Só tem um assistente Que é FIFA Que é a Fernanda Andréa Gomes FIFA de Minas O trio Não é FIFA Mas o Felipe Fernandes de Lima Já é um árbitro Bastante rodado Pelo esse futebol brasileiro Thiago Minhoca É, vamos torcer Para que a arbitragem Para mim sempre é um ponto Que eu sempre ressalto Toda transmissão Não vou cansar de falar A arbitragem se comenta Depois do Terminal apito E você pode comentar também Ali durante o jogo Mas a arbitragem boa É aquela que passa Desapercebida Que é a arbitragem Que não compromete Que deixa os ânimos Tranquilos E esse é um jogo Miguel Que não é um jogo Tão simples Tudo bem que não é um jogo Que vai resolver nada No campeonato Mas é um jogo De duas equipes Que precisam vencer E por isso que a gente Vai ter o contexto Do jogo de hoje Talvez uma partida Nervosa O ABC vai pressionar Muito a arbitragem Tem a questão da torcida O Ceará tem que estar Muito atento Também à situação E tem que entender Como é também a dinâmica Muitas vezes Os times olham Muito para a maneira Como vai jogar E esquece como é Que o hábito também apita Será que é um hábito Que apita muita falta Será que é um hábito Que deixa correr mais o jogo Será que é daqueles Que gostam mais de conversar Ou que não gostam de conversa Esses contextos também Série B Sem aproveitamento O Criciúma também venceu Dois a zero Dois a zero O CRB Que também Está surpreendendo Ainda não pontuou É Sabe quem é o treinador É o Adilson Adilson Batista Verdade Que comandou Londrina Ano passado Sampaio Correia Um Mirassol três Acho que o Sampaio Vai brigar na parte de baixo Chapecoense um Ponte Preta um Tombense um Atlético-NN S1 E claro O resultado que eu já falei O zero a zero Entre o Novo Horizonte No Esporte E as seis e quinze Daqui a pouco Vai rolar a bola Para a Vila Nova Juventude Um detalhe Miguel Antes de você comentar A gente está tendo Quatro equipes Com três rodadas Com certeza de aproveitamento Isso só aconteceu Uma única vez Na história da Série B Quatro equipes Com cem por cento De aproveitamento Nas três primeiras rodadas Quem são elas? Exatamente O Botafogo de Ribeirão Preto O Criciúma O Vitória E o Guarani Isso só aconteceu Uma única vez Na era dos pontos corridos 2006 para cá Que foi em 2018 Naquele ano do Fortaleza Fortaleza Que subiu A equipe do Vila Nova Que não subiu A equipe do Figueirense Que não subiu E o Pai Sandu Que também tinha nove pontos E o Pai Sandu Naquele ano Ele caiu Caiu Ou seja Outro detalhe Tiago Mionco O Vitória da Bahia O técnico é Léo Condé Isso Que já até passou Grata surpresa Sim é um bom treinador Mas assim A gente tem que ter cuidado Como eu acabei de citar Em 2018 Tinha quatro equipes Com nove pontos Uma subiu Que foi o Fortaleza Uma caiu E duas permaneceram Ainda é muito cedo Claro a gente sabe Que tem muita coisa A acontecer Mas não dá Para esperar muito Não dá para o Ceará Ficar tanto tempo Sem ganhar Porque isso pode Comprometer Até mesmo O acesso para a Série A Quando você demora A vencer O meu cara Horácio Neto Parece que o protocolo Não deu certo No frasqueirão O protocolo O meu cara Horácio Neto É Miguel Estou procurando Aqui a informação Porque a equipe do Ceará Já está em campo A arbitragem também Já está em campo Mas a equipe do ABC Ainda não entrou Então claro Obviamente Como até a gente Apontou aqui Faltam sete minutos Para começar o jogo Entra pelo outro lado Ainda tem ali Muito tempo Relativamente muito tempo Para a gente Pontuar Que o ABC Que o ABC está atrasado Mas o que nós já temos aqui É a equipe do Ceará Disponibilizada de um lado A equipe de arbitragem E a do ABC Que ainda não chegou A camisa do Ceará Vem com a camisa branca Predomina a cor branca O calção preto Eu quero saber Qual será o uniforme Do ABC agora Deve ser escuro Deve ser todo de preto É isso Ou pelo menos listrado E tal Vamos ver Quando o time entrar Mas realmente está atrasado O protocolo O protocolo realmente Não vai ter aquela entrada A não ser que chame de novo o Ceará Para ir lá Não, aí não entram juntos não É, né? Porque um é do outro lado E o outro é aqui desse lado Entendi O vestiário do ABC É debaixo dessa arquibancade Que fica do outro lado das cabines Entendi Já a equipe visitante Fica aqui no vestiário Debaixo aí Das cabines de rádio É totalmente diferente Os vestiários lá Do Frasqueirão Mas lá vem a equipe Do ABC Meu caro Horácio Neto Agora sim Vem a equipe do ABC E Miguel Hoje para o Richard É uma partida especial Até colocando Contextualizando aqui Um pouquinho antes Da informação do Richard A equipe do Ceará Prolonga o aquecimento Pela demora da chegada do ABC Então a equipe do ABC Finalmente está em se posicionar No campo Já a do Ceará Encerrando o aquecimento Que tinha retomado Né Miguel? Hoje é uma partida especial Para o Richard Viu o centésimo jogo dele Com a camisa do Ceará O Richard Que foi um goleiro Que já teve Uma passagem inicial Pegou banco de reserva Em alguns momentos Em duas oportunidades E novamente consegue Ser titular do Ceará Independente do que Tem acontecido no passado Hoje já é O centésimo jogo dele Viu Miguel? Meu caro Horácio Neto Departamento médico Tá vazio o departamento médico Do Ceará Horácio Neto? Não Miguel Não tá vazio Por conta do Zé Ricardo Não tem nenhum jogador Que Zé Ricardo? Exatamente Não tem nenhum jogador Que teoricamente Nenhum jogador Que tenha colocado O elenco Está contundido? Isso Eu vou explicar a situação dele Explica a situação dele Não tem nenhum jogador Do elenco do Ceará Hoje Que estava à disposição No início do ano Foi contratado Que esteja lesionado Nenhum O Zé Ricardo Foi o seguinte Ele fez um fortalecimento muscular E foi diagnosticado Que ele tinha um problema No metatarso Do joelho Até eu tenho aqui detalhado Um pouquinho Pra gente trazer Qual é a lesão dele Mas foi diagnosticado Esse problema E que uma cirurgia Miguel Seria a melhor solução Então Colocando a cirurgia Ele já fez a cirurgia Por sinal E agora se recupera Vai precisar De um período de descanso Pra depois sim Voltar a transição E aí sim A recuperação total Detalhe Tem uma ação lá No estádio Do Frasqueirão Meu caro Horácio Neto O meu caro Thiago Mioca A equipe do ABC Que entrou em campo agora Todos entraram Com uma máscara No rosto Uma máscara Pra vedar ali os olhos Com pessoas Deficientes visuais Pessoas Que também Estão ali Exatamente no gramado Acompanhando Vem uma pessoa Que está conduzindo Todos eles Tanto as pessoas Que tem Problemas na visão Que tem a questão Problemas na visão E aí jogadores Também entrando Com uma máscara Uma ação aí Exatamente Fazendo uma conscientização Das pessoas Que não conseguem Observar Ou ter dificuldade De observar o jogo Então é uma ação Da equipe do ABC Fazendo aí Na entrada do gramado Tem até um cadeirante Também né Thiago Isso exatamente Então é uma ação aí Conjunta Miguel Fala Não é só pra detalhar Um pouquinho da lesão O Ceará já estava ciente Desse problema que aconteceu E é no quinto metatarso Do pé esquerdo Então fez cirurgia Já está se recuperando E agora segue o prosseguimento Pra poder voltar A ter condições de jogo Muito bem Vamos à execução Do hino nacional brasileiro Na volta O Bom de Bola Renilson Souza O Bom de Bola Brasil Futebol Vamos ser bem ABC Ceará E Nilson Souza Está comigo, está feliz, está de bem com a vida Miguel Júnior estará conosco durante o intervalo inteligente E o ataque e contra-ataque Ficando quase tudo pronto Tiago Mioca Como você imagina este jogo Dois times Que vem de três derrotas Na competição, Tiago Um jogo tenso, viu Renilson Duas derrotas E nenhuma delas conseguiu ainda balançar as redes Ao lado do esporte Mas o esporte estreou hoje Um time em reserva, fora de casa, empatou 0x0 Com o Novo Horizontino As três equipes que não balançaram as redes São exatamente ABC, Ceará e Esporte E aí, nesse aspecto Renilson, é um jogo que vale muito Acho até que O ABC tem esse leve Favoritismo Pelo fato de jogar em casa Mas, como eu estava destacando para o Miguel Se o Ceará abre o placar na frente Essa torcida que está aí no frasqueirão Tentando empurrar Ela pode se voltar Se voltar contra o próprio time Você acha que vai virar contra o ABC, Tiago? Porque assim, já perdeu dois jogos em casa Para a Grêmio e para a Vitória E aí vai sair atrás Eu acho que a torcida pode jogar contra Claro que o Ceará vai ter que Fazer uma partida segura Jogos de série B O Ceará nos últimos jogos não jogou bem Fez dois primeiros tempos bem ruins Saiu atrás do placar E depois o Ceará de maneira desorganizada Foi para o ataque E aí não conseguia resolver E quando tomava o contra-ataque Acabava tomando mais gols Então, hoje, nessa partida O Ceará tem que ser inteligente Entender o momento que deve atacar Segurar o jogo E principalmente Tentar sair do jogo sem tomar nenhum gol Tudo pronto para começar o jogo No Frasqueirão Qual o seu detalhe aí, Horácio? Richard, sem jogos, não é, Horácio? Exatamente Bom de bola, sem jogos do goleiro Richard Que, como eu disse até minutos antes Passou por várias situações no Ceará Pegou o banco em duas oportunidades Foi o banco do Fernando Praes Depois conseguiu a titularidade Foi o banco do João Ricardo E com a saída do goleiro Conseguiu novamente a titularidade E segue sendo esse goleiro fundamental Diria até, viu, bom de bola Que se não fosse o Richard nessa temporada Seria ter elevado muito mais gols O goleiro Que tem feito uma temporada bastante regular Tiago Minhoca Já acabou o jogo do Flamengo A agonia rubro-negra, Tiago? Não, lá está com oito minutos já de acréscimo Mas a arbitragem A Edna deu onze minutos de acréscimo Então tem mais três minutos Botafogo vai segurando o resultado Vai assumindo a primeira colocação na Série A E o Fortaleza vai caindo para a segunda E lembrando que na Série B Daqui a pouco a bola vai rolar Para as equipes também Que vão fechar essa terceira rodada Que é Vila Nova e Juventude Juventude também largou com duas derrotas O Vila Nova já tem uma vitória na competição Para o torcedor que está de olho na TV Ouvido colado no rádio Horácio Neto O alvinegro De Porangabuçu Enfrentando o alvinegro Do Frasqueirão de Natal O Ceará joga com blusa branca Não é, Tia? É, Horácio É, bom de bola Até confesso para você Que achei os uniformes um pouco parecidos Apesar de, claro, ter suas diferenças nítidas ali Mas essas cores ali Talvez compliquem um pouco Principalmente a questão da camisa Mesmo a camisa sendo listrada Ali da equipe do ABC E a do Ceará sendo branca Mas os detalhes ali Talvez possam complicar um pouco Tem suas diferenças, né? Mas acredito que não tenha sido A melhor disposição de cores Para ser escolhida Para o confronto de hoje Vai começar o jogo A Pinto A Bola está rolando no Frasqueirão ABC Ceará Futebol Vamos ser bem Em Nilson Souza Está comigo Está feliz Está de bem com a vida Bola tocada Era para o time do Ceará Vai para fora O Ceará ganha Arremesso lateral Lá pelo lado direito Deu para o ABC Arremesso cobrado Pelo Marcio Azevedo Retraindo Entregando na zaga Botando bola No setor De zaga O goleiro Simão Sai jogando de perna direita Manda na frente Tenta descer para o campo De ataque Pula formiga Tira de cabeça A bola cai pelo setor De meio campo Vai tentar o domínio Por lá o Wallace Pede falta O árbitro para a marca A primeira falta do jogo É para o ABC Futebol O povo CBN 4005-0776 Esse é o telefone Que você apadrinha Uma criança Sobai Hospital infantil Cobrança de falta Efetuada Bola cai pelo time do ABC Dominando no setor De zaga E pelo lado direito Desce para o campo De ataque Que boa bola Na frente Vai receber Desceu por lá Anleu Ceará Bola passa Vai para fora Desvio É escanteio Para o time do ABC Horácio É escanteio Na primeira jogada Pela linha de fundo Camisa 92 Léo Ceará Consegue cruzamento Mas bate em formiga O próprio Léo Ceará Vai para a cobrança Do escanteio O placar É 0x0 Claros Soluções em EPI Manutenção industrial 3194-3194 Vai bater Escanteio O Léo Ceará Aqui pelo lado direito Vai detonar Vai chover Na boca do gol É escanteio É escanteio Para o time do ABC Aqui pelo lado direito Apinto o árbitro Levantamento Efectuado A bola vem na área Pula Luiz Otávio Tira de cabeça Cai para o Janderson Dividiu A bola vem na meia lua Tira lá atrás Richardson Bota a bola para frente Banda para o campo de ataque Rebate lá atrás Tira de qualquer forma A bola ao alemão Bola cai para o time Do ABC Com o Alas E que é traído Já faz o trabalho Com o Márcio Azevedo Bota na frente A bola vai saindo Para a lateral A remissão para o Ceará Lá pelo lado direito No setor de ataque Futebol O povo semen Bezerra Oliveira Soluções para a autopeça Vai bater A remissão lateral O time do Ceará Bola vem para Gabriel Lacerda Substitui O Thiago Que foi expulso Bola trabalhada Lá pelo lado direito Vai lá e domina Tenta para o Erick Rebate o time Do ABC Vem dobrando Bola aqui para Matheus O Zanjo Retra um pouquinho Recomeça no setor Afensivo O time do ABC Lá pelo lado do esquerdo Afonso pede A bola vem com o Richardson Tira de perna esquerda Joga para fora Manda para a linha lateral A remissão lateral É pelo time do Ceará Lá pelo lado do direito Já no campo de ataque Tem pressa A remissão cobrado Pelo Varlan Entregando para Gabriel Lacerda Vem pelo setor De meio campo Dantonou Voltando pelo Richardson Sofre a marcação Chegou com falta Lá o Elton Reis O árbitro para Marca falta É para o time do Ceará No setor de meio campo Diga Thiago Minhoca O Elton Reis Esse que já passou Pelo Fortaleza Passou na época De Série C Um jogador Que não chamou muita atenção Na época E hoje está definindo As cores do ABC E a bola cai para o Eric Para o time do Ceará Pela esquerda Levantou na ponta esquerda Quem é que vai chegar Chegou Dominou Janderson Chega a marcação Do Alemão para cima dele A bola vem para o Formiga Foi derrubada E a falta Não é Horácio Falta O Alemão atropelou O William Formiga Já tinha dominado De uma forma complicada Tentou proteger com o corpo E o Alemão atropelou Falta pelo lado esquerdo Do ataque do Ceará E a oportunidade de bola Na área O placar é 0x0 Nesse início de primeiro tempo SV Elétrica A escolha dos especialistas 32147900 Gramado Do Frasqueirão Um tapete Vai bater a falta O time do Ceará Aqui pelo lado esquerdo 3 minutos e 30 Início de jogo Gabriel Lacerda Vai para a área Luiz Otávio também Guilherme Castilho Vai bater pelo lado esquerdo Vai chuveirar Vai detonar Na boca do gol Vai bater de perna esquerda A estreia do Barroca Ali pertinho Da área técnica Guilherme Castilho Partiu para a bola Apita por lá Felipe Fernandes Vai para a bola Guilherme Castilho Aqui pelo lado esquerdo Ainda não partiu Agora sim Aí partiu De perna direita Levantou Bateu A bola vai Fácil para a defesa Do goleiro Simão Futebol O povo CBN Dragão dos parafusos 65 anos Canal Youtube do Povo Online Deixe o like Está aberto Já já Tiago fala Porque a bola vai para o campo de ataque E vem dominando Carregando por lá Matheus Anjo foi derrubada Falta para o ABC Já no campo de ataque No lado esquerdo Horacio Neto Agora foi a falta do Richardson Cometeu a falta ali em cima do Matheus Anjo Camisa 7 da equipe do ABC Falta Clara Falta para a equipe da casa O placar é 0 a 0 20-bet Aposte na 20-bet As melhores odds Do mercado Rádio Povo CBN CBN Cariri Tem cobrança de falta Do time do ABC Fábio Lima Vai bater Ali pertinho dele Quem é esse que está Perto dele É o jogador É o Léo Ceará Ou então É o Wallace Eu acho que é o Wallace Viu Porque o Léo Ceará Está na área Léo Ceará Foi para a área Alessi Wallace É o Wallace Pode ser Levantamento Jogou na boca do gol Tira de qualquer forma Ajudando a marcação Sentiu O jogador do Ceará A bola vem pelo setor Em meio campo Richardson botou Velocidade Carregou Foi derrubada E é falta E é para cartão amarelo Pode pintar o primeiro do jogo Horácio É para cartão amarelo O árbitro pelo jeito Decidiu pela não punição do jogador Claro Os jogadores do Ceará Reclamam muito Porque era um contra-ataque Muito promissor E o árbitro alegou Que tinha muitos jogadores Do ABC Por isso o cartão amarelo Não foi dado Mas para mim Era para advertência Viu, bom de bola Falta marcada para o Ceará Após ser para o Alvinegro O placar é 0x0 Guanabara Satisfação em todos os sentidos Você chamou o Tiago Minhoca Fala, Tiago Esse é lance De cartão amarelo clássico O jogador está partindo Para o contra-ataque O jogador mata a jogada Porque toda a sua defesa Está lá atrás O árbitro já deu A primeira vacilada Nesse jogo E eu acho que O próprio Richard também Poderia já ter soltado Essa bola Tinha a opção Aqui na esquerda O jogador passando Ele não soltou Sofreu a falta E sequer amarelo teve Vai lá ir para a bola Guilherme Cartilho E a falta aqui No setor de meio O campo Ele bate de perna direita Jogou o toque de cabeça Mas ela vem entrando A alegria É do Ceará É do Alvinegro É do Alvinegro De Poranga do Sul É gol, é gol Para a rede É gol, é gol Ceará Gol Ceará É do Alvinegro É do Alvinegro O coração Alvinegro O Horácio Vai ser difícil Vai ser difícil Para o Nicolas Viu, bom de bola Porque mais uma vez O Vitor Gabriel Colocado depois De uma cobrança De falta Majestosa Do Guilherme Castilho Guilherme Castilho Que não Muito longe A falta foi quase Do meio campo Ele jogou para a área E em profundidade Conseguiu achar O Vitor Gabriel Que de cabeça Ainda resvala No travessão Para quicar depois Da linha E marcar o gol Do Ceará O gol que abre O placar Claro Os jogadores do ABC Reclamam muito De uma falta No camisa 15 No zagueiro Afonso Mas a arbitragem Ainda segue verificando O gol Dessa possibilidade De falta Ou até impedimento Para mim Não houve impedimento Em mão de bola E assim O risco da possibilidade De anulação Fica mesmo por conta Da falta De qualquer forma Vitor Gabriel Marca Por enquanto É 1 a 0 Ceará E comemora A torcida alvinegra Bom de bola Vibrando 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 Toda a torcida Do Ceará Junho Meu filho O Renato Também vibrando Meu neto Murilo Erso Meu filho Minha netinha Raíssa Toda a torcida Do Ceará Vibrando 1 para o Ceará 0 para o ABC No frasqueirão Tiago Minhoca E enfim Saiu o primeiro Gol do Ceará Na Série B E era algo Que eu tinha mencionado Ali no pré-jogo Se o Ceará Abre o placar Pode ser que isso Seja favorável Porque o ABC Que já vem perdendo Dentro de casa Já vem de uma maneira Mais frágil A torcida já está desconfiada E isso pode favorecer E isso pode favorecer Agora o Ceará Vai ter aquele cenário Que ele gosta mais Um time Que vai atacar muito Vai gerar espaços E você pode utilizar Tanto o Janderson Como também o Eric Para fazer esse contra-ataque Bom começo do Ceará Lembrando muito O Ceará De tantas partidas Começo de jogo É gol do Ceará Futebol O povo CBN 40-05-07-76 Esse é o telefone Que você apadrinha Uma criança Só pai Hospital infantil Esse é o Ceará Com o Janderson Bateu para o Eric Bate para a defesa Do Simão Que tem cartão amarelo Horácio Exatamente Era esse ponto Que eu ia falar agora Viu, bom de bola No meio da reclamação Da possibilidade de inulação Ou não Do gol do Ceará O goleiro Simão Reclamou bastante E foi advertido Com o cartão amarelo O primeiro da partida O Ceará Vence por 1 a 0 A equipe do ABC Claros Soluções em EPI Manutenção Industrial 3194-3194 Estádio Maria Lamas Farache Maria Lamas Foi presidente do time Do ABC Bola tocada Vai para o campo de ataque O time do ABC Melhor para o Ceará Com o Gabriel Lacerda Toca bola Para o Luiz Otávio Aqui pelo lado esquerdo Ele domina Vem na linha de zaga Recebe falta Ali pertinho Do assistente número 1 Felipe Alain Marca falta Falta para o time do Ceará No campo de defesa Vamos dar uma passada No canal YouTube Subido do povo online Pode deixar o like Deixa o like Deixa o like Fala Tiago Vamos lá galera Deixa o like Você está acompanhando Compartilhe o conteúdo Vai passando para o colega Para quem quer Alguém da família Que você não está sabendo Que o jogo está sendo transmitido Deixa o like É de graça Não paga nada A gente lê seu comentário Aqui Deixa eu ver O que está participando O Sad Boy Dizendo Bora vozão O continue infinito Anulou Não Não anulou O gol foi validado Raimundo Mesquita Boa tarde a todos Já é boa noite Passamos das 6 horas Já é boa noite Juarez Egildo Também está aqui Está torcendo por ABC Deixa eu ver quem mais O Flávio Silvanove Ele está aqui Dando boa noite A melhor equipe de esportes Tiago Mialto Esperamos uma vitória Expressiva do Rosão Fora de casa Ele está apostando em 3x1 Até agora Renilson Futebol O povo CBN De Serra Oliveira Soluções para a indústria 10 minutos e 50 Tem cobrança de falta O time do Ceará Prepara para bater Guilherme Castilho Aqui pelo lado esquerdo Vai detonar Vai chuveira na boca do gol É para o time do Ceará Preocupado O goleiro Simão Que já tem cartão amarelo Vai bater a falta O time do Ceará Na meia esquerda Vai para a bola Guilherme Castilho Gabriel Lacerda Está na área Formiga também O Luiz Otávio Foi para a área Partiu para a bola Guilherme Castilho Levantou Chega a zaga Para atirar Sobrou o rebote Bate em cima da zaga Mas o árbitro já parava E anulava o lance Porque Horácio O lance perigoso do Ceará Foi anulado Por uma falta Cometida pelo atacante Alvinegro Que empurrou o defensor Agora a gente tem que conferir Quem De qualquer forma O Vitor Gabriel Acho que foi até a falta Marcada dele Atropelou o zagueiro Adversário Mas o impedimento Já estava marcado De qualquer forma Viu, bom de bola Posse para o ABC Que perde por 1x0 Para o Ceará Material elétrico É na SV Elétrica 32147900 Bom de bola Manda o alô Hoje é 3x1 Para o time do Ceará Flávio Na Zona Leste Itaquera, São Paulo Ligado na CBN Qual o detalhe? Olha, o Ceará A última vez que ele marcou O gol na Série B Foi em 2017 Na última rodada Contra o próprio ABC Só que o jogo foi aqui Exatamente no nosso estado O gol foi marcado Por Michael Leite Na vitória de 1x0 Sobre o ABC Michael Leite Grande Michael Leite Parou de jogar ele, Tiago? Rapaz, boa pergunta Eu acho que parou Não era também Esse jogador todo não Foi até um foguinho aqui Querido Santos É da base do Santos Exatamente, olha Está jogando Está no Nacional da Paraíba Olha que coisa Futebol Povo CBN Dragão dos Parafusos 65 anos Campeonato Brasileiro Série AP O tempo não para No meio que não é uma introdução Decorridos Doze minutos Jogados no primeiro tempo E no placar do Frasqueirão ABC Zero Ceará Vitor Gabriel Central da bola, Tiago Daqui a pouco Aliás, está começando agora Vila Nova e Juventude Pela Série B Na Série A Vamos ter dois jogos A de 6 e meia Cuiabá e Grêmio Inter e Goiás 20 Bet Aposte na 20 Bet As melhores odds Do mercado 6 horas e 14 minutos Em Natal Rio Grande do Norte Futebol Vamos ser BN Em Nilson Souza Está comigo Está feliz Está de bem com a vida Matheus Anjo Vai bater o escanteio Aqui pelo lado direito Ali ao lado dele Tem o jogador Não é o Elton É o Matheus que vai bater Partiu para a bola Bateu o escanteio Para o time do ABC Chuveiro na entrada Da área Marca no penalti Gabriel Lacerda Tira de cabeça Soprou para o Marce Azevedo Joga na frente Bate a zaga do Ceará Com Arthur Resende Entregando a bola para o Janterson Vai botar a velocidade Semana vai embora Ultrapassou o equilíbrio do gramado O Elton que fecha a marcação A bola bate no setor de meio campo No Wallace Sobra a bola para o time do ABC O Wallace domina Vem aqui pelo setor Meu campo carregou De trivela Botou na frente Tenta descer Lá no setor de ataque Fábio Lima O Abtro pega uma falta Marcou falta aí Para o time do ABC Na entrada da área Pelo lado esquerdo E aí Horácio Na verdade a falta Foi em favor do Ceará Foi para o Ceará E amarelo Para o Fábio Lima De fato ele foi com o braço E atingiu a nuca do Varley Que sentiu bastante ali O impacto da chegada Do atacante da equipe do ABC Foi punido com o amarelo A falta em favor do Alvinegro O placar é um a zero Para o Ceará Guanabara Satisfação em todos os sentidos É o segundo cartão amarelo Para o time do ABC Primeiro foi para o Simão Agora para o Fábio Lima Rádio Povo CBN CBN Cariri Canal YouTube Do Povo Online Deixa um like São 14h35 É hora de opinião Por dentro do jogo Fala Thiago Minhoca Você percebe como o Ceará Está à vontade no jogo E aí o ABC Já está bem nervoso Essa chegada Que foi do Fábio Lima Já é de um time impaciente Por isso que o Ceará Tem que entender Quando o jogo está Para ele emocionalmente Tem que controlar Aproveitar essa jogada De contra-ataque O Janderson Teve agora uma bola Que ele partia No contra-ataque Pensar melhor Essa jogada Porque o ABC Se lança para o ataque E gera espaço Para o Ceará aproveitar Agora tem que ser bem consciente Para criar essa boa jogada De contra-ataque Guilherme Castilho Manda a bola para o Fúrmiga Aqui pelo setor de meio campo Ambathecado Melhor para o Léo Ceará Toca pelo meio Recupera Arthur Resende Vem para o Guichat Toca de cabeça Para Guilherme Castilho É pelo time do Ceará Ajeitou perna direita Entregou para o Janderson Vai botar a velocidade Botou a velocidade Vem pela minha esquerda Sai da marcação Do primeiro adversário Perna direita Que bolão para o Eric Recebeu dentro da área Bate na zaga Para o Guilherme Castilho Virou Mergulhou Pegou Simão Horácio Uma boa jogada No Ceará Começando pelo lado esquerdo Com uma linda jogada Individual do Janderson Que dribla dois jogadores Para depois inverter Para o Eric E aí sim Depois de um cruzamento errado Sobrar para Guilherme Castilho Finalizar fraquinho Defende o goleiro Simão O placar permanece 1x0 para o Ceará 40-05-07-76 Esse é o telefone Que você apadrinha Uma criança Sobai Hospital infantil Ligado na Rádio Povo CBN Na hora da torcedora Hora da torcedora Lúcia da Panga Estou na escuta Parabéns pelo trabalho Bom de bola Está todo mundo ligado Brasileirão Série B 15 minutos jogados No frasqueiro Agora 16 É primeiro tempo 0 a BC 1 para o Ceará Vitor Gabriel São 6 e 17 Em Natal Capital espacial do Brasil Bola para o Arturresende Manda na frente Deu um presentaço Para o Marcos Azevedo Domina lá pelo setor De zaga pelo lado esquerdo Solta a bola Já faz o trabalho Com o Richardson Domina o trabalho Pelo outro lado Entregando para o Afonso Perna direita Levanta e empurra na frente Chega pelo Del Ceará A bola rebatida Pelo Formiga Vem para o Richardson O Elton Reis Bota na frente Tira Luiz Otávio Joga para o campo de ataque E a bola vai saindo Para a lateral Futebol Povo CBN Claros Soluções em EPI Manutenção Industrial 3194-3194 7 minutos jogados Arremesso cobrado Pelo Alemão Joga na frente Não deu ali no setor De ataque Para o Rafael Silva Rebate o Ceará Manda para fora Ganha arremesso lateral O time do ABC Cobrado pelo Alemão Entregando para o Léo Ceará Rafael Silva pediu Luiz Otávio Fecha a marcação Manda para fora Outro arremesso lateral Para o ABC Agora fica bem pertinho Da bandeira do escanteio Pelo lado do direito Ataque Do time de Natal Do ABC O Alvinegro de Natal Vai bater o arremesso lateral O Alemão Aqui pelo lado direito Lá vai o lateral Avisou que vai jogar Na grande área Aparece para receber O Elton Reis Matheus Anjo também Vem aqui Rafael Silva A bola para o Matheus Anjo De calcaia Entregando para o Rafael Silva Para o Alemão Embolado para o Wallace Jogou dentro da grande área Pegou Retraiu A bola vem para o Elton Reis Ajeitou Pela direita Bate em cima da zaga Tira de qualquer forma O time do Ceará Vem caindo aqui atrás Briga o time do Ceará Mas a bola Falta Aptro para Marca falta Em cima do Afonso Futebol O Povo CBN Deserra Oliveira Soluções para a motopeça Falta para o time do ABC Afonso Cobra Entregando a bola Aqui pelo lado do direito Já vai tentar descer Para o campo de ataque O time do ABC Alemão Está na ponta direita Recebeu Ajeitou Explode A bola no Formiga Vai para fora Ganha escanteio O ABC Lá do direito Horácio Mais um escanteio E novamente por esse lado As jogadas de cruzamento Têm saído por esse lado E desviado E escanteio Na cobrança o Fábio Agora o Camisa 11 Mas também mais um jogador Está se colocando ali A disposição O 92 Léo Ceará Placar É 1 a 0 para o Ceará Material elétrico Em 24 horas É na SV Elétrica 32147900 Partiu para a bola Fábio Lima Levantou Bateu forte demais A bola cruza Toda a extensão da área Vai para fora Para além de fundo É só tiro de retorno Para o time do Ceará Futebol O Povo CBN Dragão dos Parafusos 65 anos Estamos chegando aos 19 minutos 18 minutos e 45 Canal Youtube do Povo Online Deixe o like aí, Thiago Olá, mais gente aqui participando Luiz Conceição Está participando aqui Tem mais O Alarine Lúcia Alarine É? Conhece? Não Ah, o que o senhor falou Natan e Renan Games Estamos então aqui Deixa eu ver o que mais O Cocão Também está aqui O Stein A Ingrid Godin E também o Thelmo Barroso Está aqui todo mundo participando Deixou lá, galera Já batemos a marca dos 100 likes E a gente pode ser bem melhor Contando com vocês Futebol O Povo CBN Apertou o ABC Segura, Richard Pega o goleiro do Ceará Sem jogos hoje, Horácio Sem jogos E essas defesas refletem A importância do Richard Nessa temporada Bom de bola É o que eu vim dizendo Se não fosse ele Talvez o cenário hoje Fosse muito pior Para a defesa do Ceará Lance claro Lá o Ceará na pequena área Na marca do pênalti Bate, bate mal E o Richard está lá E defende Mantém o placar de 1 a 0 Para o Ceará 20 bet Aposte na 20 bet As melhores odds Do mercado Vem bola para o ABC O Alar se domina Faz o levantamento Joga na frente Buscava o Fábio Lima Bola forte demais Vai para fora Campeonato Brasileiro Série B O tempo não para É no meu cronômetro São decorridos 20, 20 minutos Jogados 20, jogados No primeiro tempo Placar do Frasgueirão ABC 0 Ceará O Vitório Gabriel Central Diago Bola rolando na Série B Para Vila Nova e Juventude 7 minutos do primeiro tempo No Campeonato Paraense Pois é, ainda está tendo estadual O Remo está fazendo 3 a 0 no Cametá E está chegando na final Para enfrentar o Águia Que eliminou o Paissandu ontem Guanabara Satisfação em todos os sentidos São 6h22 em Natal Rio Grande do Norte É o futebol Vamos receber ele Renilson Souza Está comigo Está feliz Está de bem com a vida E a bola vem para o Richardson Para o time do ABC Trabalha com o Alassie Aqui pelo setor do meu campo Abre jogada para o Alemão Já no campo de ataque Alemão bota a bola Que boa bola Para o Léo Ceará Ajeitou Perna direita Detonou Jogou na boca Do gol Chute Pega de primeira Manda para fora Matheus Anjo Horácio Novamente chega com perigo O ABC E pelo lado direito Está tendo espaço aí O Léo Ceará consegue o cruzamento Um pouco mais recuado Na entrada da grande área E de primeira Matheus Anjo finaliza Quase com uma perfeição Que poderia sim Ter sido o gol do ABC Passa próximo Jogada perigosa Mas segue Ceará 1 Equipe do ABC 0 40-05-07-76 Esse é o telefone Que você apadrinha uma criança Sobai Hospital infantil Rádio Forro CBN CBN Cariri Fala Thiago Minhoca Duas chegadas perigosas A primeira veio pelo lado esquerdo E aí o jogador chegou de bate pronto O Richard teve que evitar O primeiro gol do ABC E uma outra jogada Como disse bem o Horácio Jogadas em que o ABC Está bem confortável Para receber essa bola E fazer o cruzamento Agora o cruzamento Que veio ali na entrada da área O jogador pegou de primeira Mas colocou para fora Então o Ceará tem que estar atento Não pode perder a intensidade Da marcação Tem que começar também A agredir Não pode só estar esperando o ABC Ficar dando as cartas Que obviamente ele vai sair para o jogo Está jogando em casa E está em busca do empate Mas você precisa assustar O Ceará já teve jogada de contra-ataque Mas não conseguiu muitas vezes finalizar Hoje o time está um pouco mais assertivo Mas não pode relaxar Porque o ABC está vivo no jogo Futebol Povo CBN Claros Soluções em EPI Manutenção Industrial 3194 3194 O Alas está pedindo um cartão amarelo Faz hora que ele pede É verdade Felipe Fernandes de Lima É o árbitro do jogo O jogo está parado Qual é a do jogo, Thiago? Pois é, né? O Barroca já está passando ali informações Acredito que tem a ver muito Com essa questão da recomposição do Ceará Os jogadores têm que ajudar Porque o Formiga, por exemplo Está com muita dificuldade Do lado esquerdo dele E não é só a questão De um lateral Que vai ter que estar a conta De todo o setor Do lado esquerdo Tem que ter a recomposição Do Janderson ali E o volante também Ajudando ali Caindo pelo lado Porque de fato o ABC Trabalha muito bem Essa bola pelo lado direito E o Barroca já deve ter percebido Essa questão E já deve ter conversado Com os atletas Para tomar cuidado Principalmente as jogadas Pelas pontas Bola tocada Gabriel Lacerda Dá de presente Chega para cá E recupera a Fábio Lima A bola cai No setor de meio campo Era para o Rafael Silva Pede falta O Abdo para a marca É falta Para o time do ABC No campo de ataque Futebol O povo CBN Bezerra Oliveira Soluções para a autopeça 23 minutos e 30 O Abdo ficou irritado Felipe Fernandes de Lima Porque ele ficou irritado Aí é Horácio É por conta da falta Inicialmente Marcada ali Depois o Fábio Marcou sobre o primeiro lance E aí A falta marcada De fato foi a primeira De todas Que o Matheus Vai cobrar Ali uma oportunidade De bola na área O Ceará vence por 1x0 E a falta cobrada Vem na boca do gol Tira de qualquer forma A zaga Sobra a bola Lá pelo lado esquerdo O Fábio Lima Domina Deixou sair Mas o Abdo já parava E marcava o que Aí Horácio Impedimento Impedimento do jogador Da equipe do ABC Marcado no lance Da cobrança da falta O posto já vai Para o Ceará E o placar segue 1x0 Para a equipe Alvinegra Do Ceará SV Elétrica A escolha Dos especialistas 32147900 Bola tocada Para o time do Ceará Com Luiz Otávio Chama o Richard Na marca do pênalti Vai sair jogando Empurra Trabalha com o Gabriel Lacerda Ainda dentro da grande área No campo de defesa Varley lá pelo lado direito Sofre a marcação Do Fábio Lima Bola retraída Gabriel Lacerda Tira essa bola Ele manda para o goleiro Dentro da grande área De perna direita O Richard manda na frente Manda aqui na esquerda Não tem ninguém Do time do Ceará Vem bola Para o Alemão Domina Perna direita Retraiu Vai para a defesa Do Simão Que tem cartão amarelo Sai jogando com o Alemão Na lateral direita Do ABC Vai bandar na frente Perna direita Faz o levantamento A bola vai na ponta direita Luiz Otávio Tira de cabeça Manda a bola para fora Rebecer para o ABC No campo de ataque Vai bater Tem pressa O Léo Ceará Já cobrou Entregando a bola para o Wallace Vai para o chão Pé de falta No árbitro Para a marca falta Para o ABC Esse Léo Ceará Não é aquele do Vitória Aquele atacante Está no Ceres Osaka Do Japão Não é? É Leonardo também Isso, exatamente Esse é do Ituano Que estava no Santo André Exato É um jovem atleta Que apareceu Ele é mais um meia Do que propriamente um atacante Mas joga também É um jogador bastante agudo O ABC, Renilson Cresceu na partida Ceará está tendo Uma certa dificuldade Para gerar o contra-ataque Precisa assustar o ABC Porque o ABC tem que estar ligado Que do outro lado Tem uma equipe Que pode fazer gol A qualquer momento Mas no momento O ABC cresce no jogo E a bola vai no campo De ataque do ABC Chega Luiz Otávio Tira mais um árbitro Para Marca uma falta Aqui no lance anterior Em cima do Elton Reis Campeonato Brasileiro Série B Já estamos aos 25 minutos Jogados no primeiro tempo Zero para o ABC Um para o Ceará No frasqueirão São 6h29 Hora certa do Brasil Tiago Mioca Vamos dar uma passada Na central da bola Fala Tiago Central Vamos lá Vila Nova Juventude Zero a zero 14 minutos do primeiro tempo Por enquanto Nada ainda de bola rolada Que há dois minutos Começam dois jogos da Série A Entre Cuiabá e Grêmio Inter e Goiás Falta para o time do ABC Matheus Sancho vai bater aqui Pelo lado direito Na minha direita Apenas o Janderson Na frente da bola Matheus levantou Chuveiro Tira de muro O goleiro do Ceará O Richard Bate o ABC No perde e ganha A bola vai sobrando Para ali a lateral Arrebessa lateral É pelo time do ABC Aqui pelo lado direito Cobrado pelo Matheus Sancho Entregando a bola para o Wallace E botou para o Matheus Sancho A marcação do Ceará Fecha a marcação Vitor Gabriel voltou Vitor Gabriel zangado Pavio curto Arrebessa cobrado Em para o Elton Reis Aqui no setor do meu campo Já faz o trabalho Entregando para o Richardson Voltou para o Elton Reis Abre jogada pelo lado direito Para o Alemão Para o time do ABC Será que está tudo fechado O Ceará vai partir no contra-ataque Ganhando o jogo Pelo placar de 1 a 0 Em para o Richardson do ABC Trabalha a bola Lá pelo lado esquerdo Nossa, esse efeito Tá por dentro A bola vem sendo trabalhada agora Com o Afonso Ele mandou para fora Não é Afonso A cabeça pelo time do Ceará Bater aqui do lado esquerdo Da zaga Futebol Povo CBN Dragão dos Parafusos 65 anos Vai bater o A cabeça lateral O time do Ceará Bateu com formiga Entregou para Guilherme Castilho E deu um presentaço Para o Rafael Boa bola para o Léo Ceará Toca a bola na frente O Rafael foi dali de fundo Levantou na boca do gol Sobe E o goleiro Pega Richa de segura Para o Ceará Saída errada Da zaga do Ceará Horácio O Guilherme Castilho Ele apresenta Essas falhas de domínio Recorrente Acontece em praticamente Todos os jogos E é uma questão Que ele tem que melhorar Individualmente Porque geralmente Bom de bola Como ele é um cara armador Que pega de trás Ele cede muita oportunidade E agora Deu um contra-ataque Deu um contra-ataque não Deu a bola de graça Para o ataque do ABC Mas o Richard conseguiu Novamente se sobressair Sofrendo a falta O placar É um a zero Para a equipe do Ceará 20-bet Aposte na 20-bet As melhores odds Do mercado E vai a luta O time do Ceará Chega Marcio Azevedo Toma a bola Para o ABC Retraiu Entregando para o Simão O goleiro domina Dentro da grande área O será preparado Para dar o bote O ABC tem dificuldade agora Perna direita Levantamento do Simão Jogou na ponta direita Sobe de cabeça Tira formiga A bola cai Alemão toca Para o time do ABC Jogou na frente Para o Rafael Não consegue dominar Melhor para o Gabriel Lacerda Sai jogando pelo meio Entregando para o Richard Arthur Rezende Aqui pelo setor De meio campo Para o Eric Voltou para o Arthur Rezende Dominou para o Eric Na ponta direita Voltou velocidade Desceu para o time do Ceará Encarou a marcação Balançou na frente O Richardson Jogou dentro da grande área Tira Afonso Volta o Eric Recuperou Errou o chute A bola dentro da área Rebate De qualquer forma O time do ABC Caiu para o Richardson Pula toca de cabeça A bola vem para o Janderson O Ceará está no campo de ataque Que é o segundo gol Janderson domina Retraiu Guilherme Castilho Manda pelo setor De meio campo Em bola de novo Para o time do Ceará Com o Richardson Entregando a bola Aqui para o Guilherme Castilho Recebeu do Janderson Guilherme Dominou Saiu da marcação Balançou Entrou na área Saiu da área Perde a bola Vem para o Alemão Tira Entrou o El Torris Mandando a bola para o Leu Ceará Chega o Fumiga Por baixo Manda para fora A cabeça para o time do ABC Futebol O povo CBN Guanabara Satisfação em todos os sentidos 29 minutos jogados É primeiro tempo Zero para o ABC Um para o time do Ceará O gol saiu aos 5 minutos Vitor Gabriel Após a cobrança de falta Do Guilherme Castilho O Ceará vai dando um salto Na tabela Como é bom uma vitória O Ceará ocupa A décima terceira colocação Estava na lanterna Estava lá embaixo Agora a décima terceira colocação Com 3 pontos Claro que é o placar parcial Ainda no primeiro tempo 29 e 40 Chega Luiz Otávio Que coopera para o Janderson Castilho Luiz Otávio não dominou O El Torris pegou Desceu perigosamente Dentro da área Uma bomba Remateu o Richard Voltou Chega Richard de novo Pega a bola E subiu O cartão amarelo Ele viu o pênalti aí O que ele viu Horácio O árbitro Marcou o pênalti Do zagueiro Gabriel Lacerda A gente vai ver o lance melhor Obviamente Ali alega muitas dores Acho que é o Wellington Que está ali Sentindo bastante Mas novamente A zaga do Ceará Se expõe Bom de bola A própria zaga do Ceará Se coloca em situações Complicadas Aí sim Vamos falar do rebote Que o Richard deu Vamos falar de qualquer lance Mas não pode errar Esses passos Que vão dar de graça O ataque para a equipe Da equipe do ABC Então pronto Agora o Ceará Se colocou nessa posição Tinha um placar favorável Tinha a partida toda Desenhada a seu favor E agora cede um pênalti de graça Para a equipe do ABC E subiu o cartão Para Gabriel Lacerda Foi pênalti ou não Tiago? Foi pênalti O Horácio bem descreveu Não é a primeira vez Que o Ceará Novamente A sua defesa Compromete Primeiramente com o Luiz Otávio Que não consegue Fazer a saída De bola correta Como o Luiz Otávio Joga muito adiantado Qualquer vez Que ele perde a bola Foi essa a chance Ele acabou finalizando o gol O Richard também Não soube rebater Está tendo problemas Do Richard Para espalmar essa bola Veio de novo Para o Wellington E aí o Lacerda Para completar A lambança Da defesa Para o completo Faz a penalidade Foi um lance até duro ali Tomou o amarelo O jogador está sentindo muito ali E agora o ABC Vai ter a penalidade O Richard pode ser É um lance Ele foi por cima ou por baixo É um lance que o VAR Pode chamar ou não? É um lance ali Muito no limite Tem VAR Por exemplo O jogo contra Do Thiago Lacerda Também era um lance ali Muito no limite Naquele acabou chamando Nesse Assim Foi um pé Gabriel Lacerda É o Lacerda Foi com o pé mais alto Mas Eu acho que vai do critério Tem A arbitragem E VAR Que considera Que era para revisão Mas também se não chamar Não acho nada absurdo Mas agora o Ceará Está aí Nas mãos do Richard Para tentar Manter-se um a zero No dia que completa 100 jogos Com a camisa do Ceará Seria um presentaço Para o Richard E uma defesa agora Do pênalti É o Matheus Anjo Que bate Não é Horácio Matheus Anjo na bola Camisa sete Vai bater o pênalti 32 minutos O Ceará ganha Pelo placar de um a zero Toda a torcida Do Ceará com você Richard Vai para a bola Matheus Anjo Ajeitou Perna direita É do ABC É do É do Bola na rede É do ABC Gol Do ABC Matheus Anjo De penalti Bate no canto alto Direito do Richard Empata o jogo Aos 32 minutos Horácio Empata o jogo Uma boa cobrança do Matheus Porque o Richard Foi na bola Ele não chegou tão atrasado Ele chegou em cima mesmo Mas o Matheus Conseguiu botar muito no canto E com uma força Que dificultou bastante A ação do goleiro Alvinegro A placa agora Muda É um para o ABC Um também para o Ceará Robério Torcedor do ABC Está vibrando Com o gol do ABC Que empata o jogo Tiago Um para o ABC Um para o Ceará E custa caro Erros individuais Custam caro Foi assim em jogos anteriores Ceará Que começou muito bem a partida Já estava tomando uma pressão A gente já falava desse lado direito Mas não foi uma jogada construída do ABC Foi um erro individual do Luiz Otávio Que permitiu ao ABC Criar essa jogada Finalizar E aí depois no complemento O Richard Faz ali a defesa Acaba dando rebote para dentro da área E aí o Lacerda faz a penalidade Ceará agora vai ter que de novo Remar Para tentar buscar o jogo O jogo já era mais do ABC Naquele momento E agora o Ceará vai ter que sair mais para o jogo Se quiser sair vitorioso E a bola vai para o Luiz Otávio Entregando para Gabriel Lacerda Lá pelo lado direito Faz o levantamento Empurra na frente Sobe Eric de cabeça Vem para o Richard Rebate no setor de meio campo Vem para o Varley Briga a bola com o Fábio Lima O árbitro para Marca a cobrança para o time do ABC Futebol O povo CBN 40 05 07 76 Esse é o telefone Que você apadrinha uma criança Sobai Hospital infantil Onde bola Manda um alô Para o Fábio Ligado na rádio O povo CBN Hoje é 3 a 2 Para o time do Ceará E a bola tocada Vem para o ABC Dominando Vem com o Afonso Entregando a bola Para o Alemão Perna direita Manda na frente Tentando descer Mando de ataque Tira o Gabriel Lacerda A bola vai sobrar Para o Eric Brigou com o Márcio Ezevedo Ganhou Boa bola Para o Janderson Até me pareceu Até me pareceu Realmente pouco A frente A arbitragem Marcou impedimento Para o Márcio Azevedo Vai lá pela esquerda O Alas se mata No peito Botou no gramado Deu balão Para o Márcio Azevedo Vira de perna esquerda Chega o Gabriel Lacerda Tira de cabeça Volta para o time do ABC Dobrindo Em com o Elton Reis Já passou pelo time do Fortaleza Ele gira a jogada Boa bola Para o Leos Teorada É um presentaço Para o Janderson Agora o Ceará Vai engatar o contra-ataque Janderson botou na frente Passou pelo primeiro Adiantou de mais Perde a bola E no ABC Manda para fora Diga Tiago Olha o Ceará As vezes A gente vê Em muitos jogos do Ceará É ele se perder Emocionalmente Com o jogo Porque era uma partida Que estava tranquila Aí o Ceará Começava bem Teve a chance De fazer o segundo gol Fez o goleiro Simão trabalhar Aí depois o Ceará Cai em intensidade O ABC Começa a crescer E ele não atacava Deve começar a ameaçar Até conseguiu Antes do gol Do empate do ABC Ter uma chegada Mas aí o time Não sustentou defensivamente Os erros individuais Acabaram pesando Aí teve essa chance Agora com o Janderson Mas ainda muitas falhas O ABC também É uma equipe que falha muito Mas se o Ceará For mais constante Ele tem condições De fazer o segundo gol E Gerson voltou para o Eric Dobirou o céu Da marcação do Elton Reis Sim por dentro Manda jogada na meia esquerda Para Guilherme Castilho Pode até bater de perna direita Manda a bomba Passa para fora É só tiro de meta Aproxima o Horácio Foi muito equivocado Guilherme Castilho Tinha muitos jogadores Do Ceará ali Para poder fazer Uma jogada melhor Até um contra-ataque Que deixou O pouco a defesa do ABC Dispersa Mas arriscou o chute De fora da área Isolou Passou muito longe Do goleiro Simão O placar Permanece em 1x1 De Serra Oliveira Soluções para a indústria Hora do torcedor São jogados 37 minutos Do primeiro tempo Placar do Frasqueira 1 para o ABC 1 para o Ceará São 6h38 Rádio Zubofo CBN CBN Cariri Vamos dar uma passada Na central da bola Fala Tiago Central Acabou de sair gola Na Série A Não sei se vai ser validado Mas o Grêmio acabou De abrir o placar Contra o Cuiabá Lá em Cuiabá O Inter segue empatando 0x0 com o Goiás E o Vila Nova Também acaba de abrir O placar Contra o Juventude O Vila Nova Que só fez um jogo Venceu Está vencendo seu segundo jogo E o Juventude Está perdendo a sua terceira partida Rádio Povo CBN Você ligado Nosso muito obrigado Bola para o time do Ceará Dominando com o Varley Lá pelo lado direito O Varley toca por dentro Para o Arthur Resende Aí ele dá um presentação Para o Fábio Lima Carregou certa embarcação Sai com bola e tudo Arremesso lateral É para o time do Ceará Bater com o Varley Lá pelo lado direito Já cobrou Entregando para o Gabriel Lacerda Domina 38 jogados É esse primeiro tempo O placar Do Frasqueirão Empola para o time do Ceará Dominando Com Formiga Pelo lado esquerdo Formiga domina Fecha a marcação O time da ABC Bola vem para o Guilherme Castilho Domina pela lateral esquerda Amarcado pelo Léo Ceará Retraiu jogada Guilherme Castilho Entregando para o Gabriel Lacerda Vai encarregando Pelo lado direito Mais um pouquinho Mandou foi para fora Qual é o detalhe O gol do Grêmio Foi marcado por ele Vina É titular absoluto do Grêmio E a bola tocada aqui Pelo setor de meio campo É pelo time do ABC Rafael Retraiu para o Wellington Reis E Luiz Otávio Caiu Perdeu a bola O Alance Mas o árbitro Disse que ele foi puxado aí Não foi Anácio Esse árbitro Ele coloca muita falta no jogo Para mim o lance foi normal Luiz Otávio não sofreu falta Mas de qualquer forma Vários lances também Em favor do Ceará Ele também vem errando ali nas faltas Acho que uma arbitragem muito picotada E agora marcou essa falta aí Placar segue de um a um Material elétrico é na SV Elétrica 32147900 E o Ceará vai a luta Dominando com o Varley Mandando pelo setor de meio campo Bola para o Richardson Caquegou abriu Jogada aqui pela esquerda Para o Formiga É para o time do Ceará Pode avançar para o campo de ataque Mandando bola para o Richardson Simona vai embora Alemão está na frente Partiu Guilherme Castilho A bola para o Formiga Aqui pelo setor de meio campo Dominando pelo time do Ceará A perna direita Entregou para o Eric Vai na entrada da área Pelo lado Direito Saiu da marcação Do Márcio Silveira Mandou a bomba Bate na trave No porte esquerdo do Simão Quase o segundo gol do Ceará Repate aqui o time do ABC Endobrando com o Matheus Anjo Carrega no setor de meio campo Puxa a bola pelo meio Já faz o trabalho com o Elton Reis Voltando bola para o Richardson Do time do ABC Levanta a bota na ponta Esquerda vai para o Fábio Lima Ele não tem pressa Agora vai botar a velocidade Chega para recuperar Recupera a bola O time do Ceará Com o Varley Entregando para o Gabriel Lacerda Tira essa bola daí Lacerda Ele domina Retral jogada Mandou um sufoco Para o Cristina Tira o goleiro do Ceará Futebol O Povo CBN Dragão dos Parafusos 65 anos Canal Youtube Do Povo Online Fala com a galera aí Tiago Olá mais gente aqui participando 135 likes Nesse exato momento Mas tem bem mais pessoas Acompanhando Tem muita gente secando aqui O Ceará Deixa o like aí Se você está secando Aproveita e também curte aí Deixa eu ver aqui O Natan Renan que eu já falei Ricardo Mendonça Está aqui também Falando aqui Fazendo provocação E deixa eu ver O que mais aqui Júnior Pinheiro Também que está secando O Ceará Ingrid Godin Também está aqui Eu já falei anteriormente Deixa eu ver o que mais Luiz Conceição E para fechar aqui O Natan Futebol O Povo CBN 20-Bet Aposte na 20-Bet As melhores odds Do mercado Vai bater Escanteio O time do Ceará Aqui pelo lado esquerdo Rádios O Povo CBN CBN Cariri Você ligado Nosso muito obrigado Pelo carinho da audiência Quem é que bate aí Horácio É o Guilherme Não é Guilherme Cachilho Vai cobrar escanteio Para a equipe do Ceará Bom de bola 41 minutos jogados 41 minutos jogados No primeiro tempo Um a um Luiz Otávio Foi para a área Faz o gol aí Para retribuir a falha Hein Luiz Otávio Vai para a bola Castilho Bateu escanteio Lá pelo lado esquerdo Ele vai bater de perna Direita Vai chuveirar na boca do gol Vai jogar na segunda trave Partiu para a bola Levantou Bateu fechado Tira a zaga Bola vai entrando É do Ceará É a alegria É do Alvinegro É de Porangabuçu Ceará GOOOOOOOL Ceará É do Ceará É do Alvinegro É de Porangabuçu Na cobrança De escanteio A bola passou pelo Wallace Ainda desviou No Matheus Anjo Sobrou para o Vitor Gabriel Na cara do goleiro Toca para o fundo Da rede Ceará Aos 42 minutos Aos 42 minutos Vitor Gabriel É o segundo dele É o segundo do Ceará Aos 42 minutos No primeiro tempo Na cobrança de escanteio Bate na zaga Sobrou para o Vitor Gabriel Estufa A rede do Simão Tem gol Tem alegria No frasqueirão Ceará Explode de alegria Torcida do Ceará Bate que bate Pode bater de felicidade O coração Alvinegro E é de Porangabuçu O Horácio A sorte do Centravante Aquela jogada Que dentro da área A bola parece um imã E vamos começar Descrevendo a jogada Não é bom de bola Um escanteio Mal cobrado A meia altura Sem muita força A zaga do ABC Vacila E a bola gruda Cola Entre as pernas Do centroavante Vitor Gabriel E ali Ele tinha tudo O momento A facilidade Só fez mesmo Estufar As redes do goleiro Simão Para fazer o segundo Do Ceará Bom de bola Agora O Alvinegro tem dois Já o ABC Permanece com um Vibrando 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 Toda a torcida Do Ceará Antônio Neto Lá em Porto Alegre Bom de bola Eu estou torcendo Para o Ceará Ganhar Vibrando também O meu amigo Ligado lá no bairro José de Alencar Claudemir Sousa Um para o ABC Dois Para o Ceará Tiago Minhoca Olha como são as coisas O Vitor Gabriel Chegou sob muita desconfiança E os dois gols dele Hoje é assim É quase que a gente fala assim É gol de jogador Que é estrela Porque a primeira Cabeçada Ela bate no travessão E entra E nessa Quando vem o Escanteio De novo Uma bola parada Batida ali Pelo Guilherme Castilho A defesa do ABC Não conseguiu cortar E ela comou Nas duas pernas Do Vitor Gabriel E aí só teve o trabalho Para empurrar para a rede E alivia Porque o Ceará De fato Teve bons momentos Na partida Teve momentos muito ruins Na partida O gol que foi tomado Na falha individual Mas vai terminando Nesse primeiro tempo Com uma boa vantagem O Barroca Vai ter que consertar Algumas coisas Que não deram certo Nesse primeiro tempo Até porque O Ceará Precisa ser mais confiável Mais constante Durante a partida Para não sofrer tanto Como sofreu Em parte Nesse primeiro tempo Futebol O Povo CBN Guanabara Satisfação em todos os sentidos O que aconteceu Com o Richardson Vai saindo no carro Móvel Carro Macorácio Sofreu o pisão Sofreu o pisão Depois que conseguiu Se antecipar a bola E o jogador do ABC Claro Muito próximo da jogada Acabou pisando no pé Do camisa 6 Da equipe do Ceará Já deve estar voltando Daqui a pouco O Ceará por enquanto Tem um a menos O placar É 2x1 para o Ceará Bom de bola Esse é o telefone Que você apadrinha Uma criança Sobai Hospital infantil 45 minutos Quando falei Carro móvel Entenda Maca móvel Chega a zaga Para tirar a formiga A bola vai saindo Para ali a lateral Saiu Arrebesso lateral Para o ABC Já já Horácio Porque bateu o alemão Entregou para o Léo Ceará Na ponta direita Entraliza o campeonato Vai detonar na boca do gol Tentou dar o elástico Larrivelino Perde a bola Tira a formiga Qual é o detalhe Horácio? Só acrescentar Que foram colocados Sete minutos De acréscimo Nesse primeiro tempo Sete Horácio Sete minutos Futebol O povo CBN Claros Soluções em EPI Manutenção industrial 3194 3194 Brasileirão Série EP 45 minutos Iremos nós 52 1 para o ABC 2 para o Ceará No frasqueirão 6 e 47 Rádios do povo CBN CBN Cariri Bola para o time do Ceará Dominando com Luiz Otávio Aqui pelo lado esquerdo Luiz Otávio Pedetona Entregando para o Richardson Já totalmente recuperado Um formiga aqui pelo lado esquerdo Léo Ceará Encara a marcação Bola para o Luiz Otávio Tirando aí Luiz Otávio Retraiu Dentro da pequena área Para o goleiro Richard sai jogando com Gabriel Lacerda Dentro da grande área Saiu da grande área Tô na lateral direita Na perna direita Joga para o Eric Mata na coxa Botou no gramado Foi para o chão Pé de falta O Abdo diz que não ouve nada Volta a bola para dominar O time do ABC Carrega vai lá pelo lado esquerdo Lávio Lima vai levantar Levantou Jogou na boca do gol Detalhe Pula Richard Ele pega Qual é o detalhe? Com esses dois gols O Vitor Gabriel Já é o vice-artilheiro Empatado aqui com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis jogadores Ele está entre os sete Exatamente empatado Com quantos gols? Dois gols marcados O artilheiro é Gabriel Sabe quem é o Gabriel? Aquele ex-flamengo Passagem no esporte Tudo mais Ah, sei É o meia que jogou no Bahia também Isso, exatamente Aquele mesmo E ele está em qual time? Mirassol E a bola vem para o alemão Para o time do ABC Detonou Soltou para o Wallace Carrega pela lateral Direita Avança Vem para a meia-direita Encara a marcação Do Arthur Crescente Joga a bola pelo meio Já faz o trabalho O time do ABC Dombrando Cão Wallace Detonou Empurrou para o Elton Reis Manda a bola Para o Matheus Anjo Toca na frente Para o Fábio Lima Recebeu lá pelo lado Do esquerdo Dombirou na ponta esquerda Varley na marcação Fábio Lima Joga na frente Matheus Anjo Virou Passa na frente Da pequena área Cruza toda a extensão Da grande área Melhor para o time do Ceará Levantamento efetuado Aí um presentaço Para o Afonso 47 minutos O primeiro tempo Tiago Mioca O time já tem aí O que tem do Barroca O que mudou Barroca fazendo a estreia Barroca Daqui a pouco Porque desce Para o campo de ataque Dominou Ajeitou Jogou na frente O Fábio Lima Mergulhou Richard e pega Fala Tiago Não teve tanta diferença não Renilson Assim não deu para ver ainda Sabe Aquela coisa diferencial Comparada ao que era o Mourinho A defesa ainda comete falhas Claro que são jogadas individuais Que isso tem que ser conversado O treinador para os jogadores De ter a jogada mais segura A jogada muitas vezes mais simples Do que fazer uma jogada mais elaborada E obviamente a bola parada do Ceará Que é um ponto muito importante também Vem funcionando E o Vitor Gabriel sendo essa peça importante Ele precisa corrigir Principalmente um jogo como esse Onde o adversário vai estar sempre Em cima, em cima, em cima É tentar buscar uma jogada de contra-ataque Algo, por exemplo, que o Ceará conseguiu fazer em outros jogos Não se perder muitas vezes Como aconteceu na metade do primeiro tempo E o ABC domina Com o Matheus Sancho Levantou na ponta direita Põe a bola Para o Alemão Pegou quase na linha de fundo Do lado direito Alemão Perna esquerda Tira Luiz Otávio Dentro da grande área Vem para Guilherme Castilho Recebeu ali O ABC Botou na frente o árbitro Para a marca falta Saída errada de novo da zaga Fala Horácio Mais uma saída errada E falta cometida Para tentar recuperar Esse erro Que o Ceará tem cometido Tenta fazer a falta Para poder evitar Um contra-ataque mais perigoso Bola ali parada Perigosa Em frente à área do Ceará E ali a oportunidade Até de cobrança Ser direta Viu, bom de bola O placar É 2x1 para o Alvinegro Deserra Oliveira Soluções para a motopeça Você chamou, Thiago Fala, Thiago É, e o problema é esse É impressionante O Ceará não consegue Às vezes ter tranquilidade Segundo a fala O motivo da escolha Da troca do Mourinho Thiago, esse setor esquerdo Do Ceará com o Luiz Otávio Está tendo problema Problema Porque o Luiz Otávio Dá um bote muito alto E quando ele perde Essa jogada Como teve uma jogada Que até o juiz deu falta E também concordo com o Horácio Acho que até nem foi E aí sempre fica vulnerável E aí agora foi o Castilho Juntamente com o Richardson Bateram cabeça E gerou uma nova oportunidade Para o ABC É o Ceará que está dando A oportunidade para o ABC Criar essas chances de ataque 49 minutos e 40 Tem falta o ABC Aqui pelo lado esquerdo Lado direito Na meia direita Esquerdo da zaga Do Ceará Vai para a bola O Wallace Posicionado também O Matheus Sancho saiu Deixou para Fábio Lima Partiu para a bola Fábio Lima Bateu Viu desviar Bola Passa para fora É escanteio Para o time Limitou o ABC Horácio É escanteio O árbitro até mudou A marcação dele Viu tinha marcado O tiro de método Mas depois Ouviu os jogadores do ABC E alegou o desvio Escanteio Escanteio Para a equipe da casa O placar É 2x1 Para o Ceará Vai bater Escanteio O time do ABC Fábio Lima Que vai bater Aqui pelo lado direito Ele vai bater De perna esquerda É o Fábio Lima Horácio Fábio Lima Fábio Lima na bola Vai para a bola Fábio Lima Bateu Escanteio Para o time do ABC 1 para o ABC 2 para o Ceará Finalzinho de primeiro tempo Partiu para a bola Levantamento Dentro da grande área Pula Luiz Otávio Tira A bola vem para o Arthur Recende Para o time do Ceará Pode ligar o contra-ataque Ajeitou Puxa para o meio Foi para o chão Era o cartilho Pede falta O árbitro para Marca falta É falta É isso aí Eu vou ter que falar Porque é o seguinte Fala Tiago O Ceará tem várias possibilidades De fazer o contra-ataque Já teve o Correchato Só agora Aí prende a bola Parece que valoriza Muito mais sofrer uma falta Do que ter um contra-ataque Com a defesa toda exposta Então são esses detalhes Que muitas vezes O Ceará Pede a oportunidade De ser o senhor das ações De ter o jogo Mais ainda a seu favor Então o Ceará Conseguiu de novo Ter a atenção de novo O jogo um pouco mais tranquilo Para ele Mas ele perde a chance Como aconteceu No jogo da final Contra o Sport O jogo se deseou Para o Ceará Fazer o 3x0 E não fez Então muitas vezes Isso acaba comprometendo Porque o adversário Ele não desiste do jogo Ele vai continuar atacando Já já tem Miguel Júnior Que vai comandar o intervalo Inteligente O intervalo mais inteligente Para um ABC Dois Será dois O Vitor Gabriel Para o ABC Matheus Anjo Aos 32 de pênalti A bola vem carregando aqui O time do ABC Com o Richardson Richardson Um zagueiro do ABC Entregando para o Afonso Domina no setor Guilherme Cartilho Vai pelo time do Ceará Pode engatar O último contra-ataque No primeiro tempo Já já é Horácio Porque o Janderson Domina Desce pelo lado esquerdo Diga Horácio Ele deu mais um Viu bom de bola Então vamos aos 53 52 e 30 Bola para o Luiz Otávio Domina pelo setor No meio campo Entregando bola Para o Arthur Rezende Recebeu Abriu bola para o Varley Ainda no campo de defesa Lá pelo lado direito Varley pisa na bola Vai tentar jogar na frente Joga na zaga Pelo lado esquerdo Vem para o Luiz Otávio Ele carrega Para o time do Ceará Pode abrir mais um pouquinho Para o Alemão Formiga Tocou para o Matheus Angel Voltou para o Alemão Richardson Para a Varia Vai receber Cartão Amarelo Richardson Vai bom de bola Mas novamente Eu tenho que colocar Que eu vou até defender O Richardson Porque a zaga do Ceará Você coloca em uma posição Que se não cometer a falta Vai sofrer um contra-ataque Muito perigoso Por erro de passe Novamente O Ceará tinha a posse da bola Tocou o passe errado Dessa vez foi o William Formiga Que errou o passe E sobrou para o Richardson Ali ter que cometer a falta Falta cometida Cartão Amarelo Para o Camisa 6 O placar permanece 2x1 Nessa reta final De primeiro tempo Dragão dos Parafusos 65 anos Pelo visto Felipe Fernandes Vai dar mais um minuto Mais um Um e um Dois Agora vamos aos 54 Não é Horácio? Exatamente Confirmado até os 54 Mas eu posso te falar Que acho que talvez Seja mais de um minuto Viu mão de bola? Robério Braga Está ligado Nosso muito obrigado Alexa com o secador Na mão Rádio Povo CBN CBN Cariri Vai acabar o primeiro tempo Depois da cobrancelha Vai acabar o primeiro tempo Felipe Fernandes Vai para a bola Bateu O Ceará precisa segurar O resultado de vitória No primeiro tempo Vai para a bola Bateu aqui Pelo lado do direito É o Léo Ceará Que vai partir Vai detonar Para o time do ABC Os dois zagueiros Foram para a área Bola tocada Léo Ceará Entregou para o Fábio Lima Perna esquerda Jogou dentro da área Aqui na pequena área Sobra para a defesa Do Richard Futebol Povo CBN Vinte bet Aposte na vinte bet As melhores odds Do mercado Miguel Júnior Daqui a pouquinho O garotinho Minha joia Já preparou O intervalo inteligente Quando abita o final Do primeiro tempo Felipe Fernandes A bola para o ABC 1 Ceará 2 Final do primeiro tempo No Maria Lama No frasqueirão 1 para o ABC Matheus Sancho 2 para o Ceará De Vitor Gabriel Dois cartões amarelos Para o Ceará Gabriel Lacerda Richardson Dois cartões amarelos Para o ABC Simão e Fábio Lima Pelo lado do Ceará Não tem nenhuma dúvida É o Vitor Gabriel Não é o Horácio Tem a tendência Ele foi o personagem Principal do jogo Marcou dois gols No primeiro tempo Deve ser ele Que vai falar Agora já da equipe Do ABC Também não deve mudar Muito disso Matheus Sancho Deve ser Como foi o autor do gol Deve ser aquele escolhido A falar também Pelo ABC Intervalo de jogo No frasqueirão Recebendo público Está lotado O frasqueirão Horácio Está Tem muita gente Viu Pelo jeito A torcida do ABC Compareceu ali Em peso No frasqueirão Para poder mostrar Seu apoio Torcida que está Um pouquinho magoada Com o desempenho Da equipe Apesar do ótimo Primeiro semestre Fala com a gente O Vitor Gabriel Continuar em cima A gente começou em cima A gente fez o gol em cima E agora tem a gente Ter mais calma Para matar o jogo Vitor Gabriel falando ali Que precisa o time Continuar em cima Incisivo Fala Vitor Gabriel Mais dois gols Como você falou Primeiramente é só Agradecer a Deus E conseguir continuar focado Agradece então Vitor Gabriel Homem de poucas palavras Falo aqui Pela rádio O CBN A gente pega carona No Sport TV No Premier Agora quem vai falar Com a gente É o deve ser O Matheus Anjo Camisa 7 Autor do gol de pênalti Da equipe do ABC Pênalti cometido Depois de uma falha Da defesa alvinegra Acabou cometendo o pênalti O zagueiro Gabriel Lacerda Matheus Anjo então Confirmado Fala com a gente A gente de carona No Premier Falando um pouquinho Com a gente O Matheus Nunes Autor do gol Matheus Anjo Tem um detalhe ali Na bola parada Não pode tomar dois gols De bola parada No mesmo jogo Mas agora vamos ouvir O que o professor tem pra falar Que a gente precisa Virar esse jogo A gente precisa dessa vitória Falou então Matheus Anjo Foi breve né E é contigo Bom de foto Confira o placar Do futebol Intervalo de jogo No Frasqueirão Em Natal Capital espacial Do Brasil Um para o ABC Matheus Anjo Dois para o Ceará Vitor Gabriel E agora em nome Dos maiores e melhores Anunciantes Do rádio esportivo Do Brasil Miguel Júnior Retorna para comandar O intervalo inteligente O intervalo mais inteligente Do rádio da gente Futebol Com a 20 Bet Não se pode ficar parado? Música 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 Tchau, tchau. Equipamentos para proteção individual. Claros Comercial. Soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais. Abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial. Fone 85-3194-3194. Vendas arroba claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs? Pensou Claros Comercial. É Claros. Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, 60 anos. Acesse arroba Bezerra Oliveira Oficial no Instagram ou ligue 85-4011-9722. Todos esses anos diz muita coisa, tem cara tanto da casa, no carro ou de qualquer lugar. Tem tradição, tem amor, tem inspiração, tem tudo no dragão. Dragão dos Parafusos, tem solução no dragão. Dragão dos Parafusos, 65 anos. Os motores elétricos WEG chegaram na SV elétrica. São motores versáteis e de qualidade para uso industrial, agrícola e geral. Temos em estoque motores elétricos WEG de diferentes especificações. Motores abertos ou fechados, de corrente alternada, monofásicos ou trifásicos com destaque para a linha Premium W22. E o melhor, você pode garantir também todo o material necessário para a instalação, acionamento e proteção do seu motor. É por isso que há mais de 30 anos, a SV elétrica é a escolha dos especialistas. VintBet, a melhor casa de apostas online. Acesse vintbet.com e tenha esportes e cassino no seu app. Use o código promocional Brasil e ganhe vantagens. Aposte na VintBet, as melhores odds do mercado. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A hijos ão. A B C C A R A A A. Intervalo inteligente. Aqui, nas rádios, o povo CBN e CBN Cariri, 19 horas e 4 minutos em Fortaleza, intervalo inteligente, Série B, no estádio Frasqueirão, Placa do primeiro tempo, 1 para o ABC, 2 para o Ceará, os gols do Ceará, 2 do Vitor Gabriel e o gol do ABC, Matheus Anjos de pênalti. Foi um primeiro tempo bastante movimentado, Thiago Minhoca, eu gostei do primeiro tempo, gols, cartões, defesas dos goleiros e lances, bastantes ataques das duas equipes chegando bastante, os goleiros trabalharam bastante no primeiro tempo, Thiago Minhoca. Verdade, Miguel, e das 12 finalizações que a gente teve no primeiro tempo, 6 para cada lado, 6 para o ABC e 6 para o Ceará, 7 delas, ou seja, mais da metade foi em direção ao gol. A gente teve 3 gols no primeiro tempo, eu acho que o Ceará começou muito bem, Miguel, o Ceará teve uma certa segurança, conseguiu fazer o seu gol numa jogada de bola parada com o Castilho, a cabeçada do Vitor Gabriel, que a bola ainda baixa no travessão e o Simão não teve menor chance e aí o Ceará conseguiu controlar bem até ali por volta dos 13, 14 minutos o jogo estava tranquilo. O ABC estava muito nervoso, não à toa o ABC começou a partida tomando muito amarelo, o Simão tomou um gol na hora da reclamação após o gol do Ceará, depois o Fábio Costa também tomou amarelo, ele colocou o braço ali na altura da cabeça do Varley e parecia que o jogo estava à mercê do Ceará, só que o Ceará começou a recuar e aí até tudo bem, toda a equipe faz isso, mas ele não tinha o contra-ataque, muitas jogadas de ataque, o Ceará até preferia sofrer a falta do que fazer uma jogada em que a defesa do ABC estava mais exposta, uma delas, o Richardson partia para o ataque, foi até no começo da partida quando estava 0x0, Richardson, que poderia até o jogador do ABC ter tomado amarelo, não tomou. E aí o ABC começou a atacar muito pelo lado direito, primeiro teve uma jogada pela esquerda com o Fábio Costa, que chegou ali o Wallace finalizando e o Richardson teve que defender, uma segunda que foi pelo lado direito, em que a jogada também veio um chute na entrada da área do ABC e acabou a bola indo para fora, e na terceira uma lambança do Ceará, que já era um problema que começava a aparecer, saída de bola errada, Gabriel Lacerda muito inseguro, Luiz Otávio acabou errando nessa jogada e aí saiu a penalidade marcada pelo Lacerda, que tomou o amarelo e aí o Matheus Anjos empata o placar. E na reta final, quando parecia um jogo de laicar, o Eric colocou a bola na trave, a equipe do ABC se aproveitava novamente das falhas do Ceará, sai exatamente o segundo gol numa jogada de escanteio, houve ali obviamente uma certa sorte do Vitor Gabriel, para fazer o segundo gol, mas o segundo tempo do Ceará precisa melhorar mais nessa questão da tensão, são muitos erros de passe, principalmente saindo do setor defensivo. Na Rádio Polvo, CBN, intervalo inteligente, 19 horas e 7 minutos. Futebol, CBN, intervalo inteligente, 19 horas e 7 minutos. ABC, Ceará, intervalo inteligente. Sopai, o maior hospital de pediatria clínica do Brasil, são 63 anos servindo jovens e crianças entre 0 e 17 anos, são mais de 20 mil consultas, 2 mil internações mês, 25 leitos para dependentes químicos e transtornos mentais, 10 leitos de UTI, 30 leitos para pacientes crônicos, diversas especialidades, vários mutirões de cirurgias. Sopai, é orgulho dos cearenses, faça sua doação, ligue para 4005-07-25. É Claros, Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas, arroba Claros, comercial ponto com ponto BR. Pensou em EPIs? Pensou Claros Comercial? É Claros! Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira, atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, 60 anos. Acesse arroba Bezerra Oliveira Oficial no Instagram ou ligue 85-4011-9722. Todos esses anos diz muita coisa, em cada canto da casa, no carro ou de qualquer lugar. Tem tradição, tem amor, tem inspiração, tem tudo no dragão. Dragão dos Parafusos, tem solução no dragão. Dragão dos Parafusos, 65 anos. Os motores elétricos WEG chegaram na SV elétrica. São motores versáteis e de qualidade para uso industrial, agrícola e geral. Temos em estoque motores elétricos WEG de diferentes especificações. Motores abertos ou fechados, de corrente alternada, monofásicos ou trifásicos, com destaque para a linha Prêmio W22. E o melhor, você pode garantir também todo o material necessário para a instalação, acionamento e proteção do seu motor. É por isso que há mais de 30 anos, a SV elétrica é a escolha dos especialistas. Vintibet, a melhor casa de apostas online. Acesse vintibet.com e tenha esportes e cassino no seu app. Use o código promocional Brasil e ganhe vantagens. Aposte na Vintibet, as melhores odds do mercado. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Muito bem, aqui nas rádios o Povo CBS. CBN e CBN Cariri, 19 horas e 12 minutos, equipes voltando ao gramado do estádio Frasqueirão. A arbitragem comprometeu, foi a arbitragem boa do Felipe Fernandes de Lima Mineiro. No primeiro tempo, Tiago Minhoca? Olha, Miguel, assim, na Série B a gente viu um jogo muitas vezes parado. Tudo bem que acontecem mais faltas, mas muitas vezes ele marcou falta que eu deixaria a jogada seguir. E também teve lances que ele deu falta que eu também não daria. Às vezes é uma arbitragem confusa, sem muita convicção. Mas nada que comprometesse o resultado. O ABC vai mudar, Horácio. Duas mudanças, viu? Sete, Matheus Anjo, que pra mim tinha sido um dos destaques da partida pré-entrada. Do 16, né? 16 é a equipe do ABC. É o Rafael Luz, também é meio armador. O 75 entrou no lugar de quem agora? O Michael Douglas, atacante? Até agora não confirmou, mas o Michael Douglas entrou e aí falta a confirmação. São dois jogadores ofensivos. Exato. 92. 92 é o Léo Ceará. Léo Ceará sai, que também fazia uma boa partida. Mudança no ABC, viu? Sai Léo Ceará. 92 pra entrada do 75, o Michael Douglas. E sai também o Matheus Anjo. Camisa 7 pra entrada do número 16, Rafael Luz. Muito bem, começa a ficar tudo pronto no estádio Frasqueirão e as mudanças, meu caro Tiago Mioca. Pois é, Miguel Júnior, né? É uma troca pra, obviamente, eles vão tentar empatar e virar até a partida, né? O equipe do ABC agora vai se lançar pro ataque, o Ceará de novo vai ter o contra-ataque, mas pra isso ele vai ter que ser uma equipe mais constante no seu sistema defensivo. São São José. Futebol, vamos ser dele. ABC, Ceará. Renilson Souza. Tá comigo, tá feliz, tá de bem com a vida e o Ceará mexeu, Horácio? Não, o Ceará vem do mesmo jeito, bom de bola. Só quem mexeu mesmo foi o ABC. E aí, Miguel Júnior. E aí, Miguel Júnior. A bola... A bola sai. E aí, não mexeu o Ceará, não é, Horácio? Nada, nada, nada. A equipe que terminou o primeiro tempo voltou pra fazer o segundo tempo. Bom de bola. A de o povo, CBN, CBN, Cariri, você é ligado nosso. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gol de quem central da bola, Tiago? Na Série A, Marlon, o zagueiro, empata o placar para o Cuiabá. Agora o Cuiabá 1, Grêmio 1. E a bola tocada para o time do Ceará vai a luta. Janderson lá pelo lado do esquerdo foi para o chão, mas ele falta. Aí é falta, não é, Horácio? Aí é falta. Falta logo no início do segundo tempo, antes do primeiro minuto. Jogo muito faltoso. Agora, quem recebe a posse da bola é a equipe do Ceará. O placar permanece 2 a 1 para a equipe do Ceará. 40-05-07-76. Esse é o telefone que você apadrinha uma criança. Sobai, Hospital Infantil. O de bom povo, CBN, CBN, Cariri, você é ligado nosso. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bola tocada, Vitor Gabriel, perturbeu. Vem aqui pelo meio. O Elton Reisomina, manda na frente, tenta descer para o campo de ataque. Um levantamento efetuado. Aí na grande área, Gabriel Lacerda, tira para o time do Ceará. Entregando bola para o Richardson. Bola tocada do Arthur Rezende, Guilherme Castilho. Vira jogada aqui pelo lado. Vem para o Guilherme Castilho, ele domina. Carrega para o time do Ceará, sofre a marcação. Era o Rezende, retraiu. Entregando para o Farley. Lado direito, Gabriel Lacerda, manda para fora. Não é assim, Gabriel. O ABC não saiu. A bola tocada para o time do ABC. Avança, chega. Saga com o Richard. Aí recebeu falta. É falta para cartão em cima do Richardson, não é, Horácio? Foi uma falta um pouco mais. Desde o primeiro tempo, o Alas se pede cartão. O árbitro parece que é primo dele, Horácio. É, foi uma falta um pouco mais dura. O Alas está pedindo de fato. E não saiu a bola, viu, bom de bola. Graças ao Eric. O Eric pode ser esse desafogo aí dessa saída de bola do Ceará. Graças a ele, não saiu. Falta marcada, já batida. O placar permanece 2x1 para o Ceará. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194, 3194. Sai do gol, tira-se mão, manda para fora. Ganha a QB sul lateral. O time do Ceará aqui pelo lado direito. Vai bater com o Eric. Não tem pressa. Vai deixar para o Farley. Início de segundo tempo. Dois minutos e 35 jogados. É segundo tempo. Um para o ABC2 para o time do Ceará. Diga, Thiago Minhoca. Você tem uma boa relação com seus primos, né? Tenho, tenho. Toda a família. Porque assim, você falou que é primo. Tem uns primos meus que eu não faço muita questão não, sabe? É, mas eu vou ser. Isso, cara. Adoro minha família. Tem outros que valem a pena, mas tem uns que eu vou te contar. E a bola vem pelo setor de meio campo. Luiz Otávio domina, carrega para o time do Ceará. Pelo meio. Entregou para o Arthur Rezende. Virou para o Janderson. Vai para o campo de ataque. O time do Ceará em busca do terceiro gol. Janderson dominou na linha de fundo. Joga dentro da grande área. Tira de qualquer forma o Richardson. A bola cai para o Richardson do Ceará. Entregou para o Formiga. Formiga domina, saiu da marcação do primeiro adversário. Que boa bola para o Janderson. Detonou na boca do gol. Tira para fora, Márcia Azevedo. Subiu ali. A bandeira já estava impedida, Horácio. Quem é que estava? O Janderson. O Janderson recebeu o passe em profundidade do Formiga na linha de fundo pelo lado esquerdo do ataque do Ceará. E aparentemente estava um pouco à frente, né? Estava bem à frente, para ser sincero. Viu o impedimento bem marcado. O Márcia Azevedo tirou. Mas a bola já era da equipe do ABC. Placar é 2x1 para o Ceará. Bezerra Oliveira. Soluções para autopeças. Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Estão conosco na grande jornada esportiva do Timão do Povo. Régis Medeiro na mesa de áudio, na internet. Marcos Giana, reportagem. Horácio Neto. Comentário de Tiago Mioca. Ataque contra-ataque, intervalo inteligente. Miguel Júnior, narração nossa. Quem é o operador lá do Cariri? Régis Medeiro vai verificar. Liga para lá, para saber quem é o operador. Para a gente dar o crédito. Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Faria Júnior, gerente da CBN Cariri. Está ligado conosco. E a bola vem para o Varley. Entregando para o Gabriel na seta. Para o time do Ceará. Aqui pelo lado esquerdo, lado direito. Bola para o Varley. Joga na frente. Não saiu. Vem para o Eric. Manda pelo meio. O Elton Reis recupera. Boa bola tocada. Vai para Rafael Silva. Tentava o domínio. Tira o time do Ceará. Vai tentar ligar o contra-ataque. A bola com o Guilherme Castilho. Entregando a bola para o Formiga. Aqui pelo setor do meio-campo. Richardson pediu. Recebeu. Vai para o time do Ceará. Guilherme Castilho domina. Abreu para o Janderson. Lá pelo lado esquerdo. Vai para o chão. É falta. Para cima dele. Marca Felipe Fernandes Lima. Árbitro de Minas. Futebol. O povo serene. SB Elétrica. A escolha dos especialistas. 3, 2, 1, 4, 7, 9, 0, 0. 4 minutos e 55. Jogados no segundo tempo. Bola vem para o time do Ceará. Dominando com o Varley. Aqui pelo lado direito. O Varley faz o levantamento. Empurra na frente. Manda para o campo de ataque. Improfita o Gabriel. Chega para atirar. Atira. Richardson manda para fora. Ganha Arquemesso lateral. O time do Ceará. Do ABC. Digo. Já ganhou. Arquemesso cobrado. Empula para o Weldon Reis. Perna direita. Joga na frente. Vai tentar botar para o campo de ataque. Lá pelo lado direito. Vai na frente. Lutando. Maicon Douglas. Ajeitou. Puxa para o setor de meio campo. Em fecha. Marcação. Guilherme Castilho. Bola sobra para o Alemão. Mandando para o Weldon Reis. Aqui pelo setor de meio. Botou na frente. Recebeu. Fábio Lima. Saiu o goleiro. Salva. Richard. Mas a bandeira já estava no alto. Horácio. A bandeira estava no alto. Mas novamente com facilidade. A equipe do ABC consegue se aproveitar. Tanto da fragilidade defensiva. Quanto também dos erros de passo da equipe do Ceará. E em profundidade estava bem impedido. Mas em profundidade o Fábio recebeu. E o Richard fez uma defesaça que não valeria nada. Não valeu nada de fato. A bola é para a equipe do Ceará. O placar também é favorável. 2x1. Dragão dos Parafusos. 65 anos. Adi o povo. CBN. CBN. Cariri. Força ligada. Série AP. 100 minutos jogados. Segundo tempo. 1 para o ABC. 2 para o Ceará. São 7 e 18 em Natal. Adi o povo. CBN. CBN. Cariri. O set faz o levantamento para o time do Ceará. Joga na frente. Vitor Gabriel manda para fora. Ganha arremesso lateral. O time do ABC aqui pelo lado do esquerdo. Quem é que vai bater para o time do ABC? Arremesso cobrado. Melhor para o Ceará. Domina. Encarregando com o Richard. Retra um pouquinho. Mandando para Gabriel. Laçanda. Lá pela zaga. Lá do direito. Carrega para o time do Ceará. Perna direita. Bate prensado. Sobra a bola aqui. Trota o Rezende. O árbitro para. Marca falta. Falta para o time do ABC. Bater aí pelo lascante. Em cima do Fábio Lima. Alorácio. Mais uma falta. Falta em cima do Fábio Lima. O Rezende atropelou o jogador da equipe do ABC. E é mais uma falta nesse jogo. Muito faltoso. Vou até conferir o número de faltas aqui. Viu? Bom de bola. O placar é 2x1 para a equipe do Ceará. 20-bet. Aposte na 20-bet. As melhores odds do mercado. Todo mundo ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Vai bater a pauta o time do ABC. Vai para a bola. Márcio Azevedo. Vai bater pelo lado esquerdo. Márcio Azevedo. Vai detonar. Vai chuveirar a boca do gol. Para a área é o Richardson. Afonso. Os dois zagueiros do ABC. Levantamento. Toque de cabeça. Bola vai para fora. Subiu. Tocou o Richardson. Manda para fora, Horácio. Manda para fora. Mais uma chegada do ABC. Dessa vez pela jogada aérea. Isola a cabeçada e dá a posse para o Ceará. Que vence por 2x1. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Diga. Até agora são 25 faltas na partida. 14 da equipe do ABC. 11 do Ceará. E dessas 25 faltas, 5 cartões. Ou seja, a média de a cada 5 faltas, um cartão amarelo. E vai para o campo de ataque. Rafael Silva bate no Gabriel Lacerda. Tira. Valei. A bola vai sobrar aqui no setor de ataque. Toca de cabeça por lá. O Michael Douglas lá à frente. Recebeu. Levantou na boca do gol. Tira o time do Ceará. Rebote vai ficar com o ABC. O Elton Reis dominou. Encarou a marcação do Arthur Rezende. Arthur Rezende rouba a bola para o time do Ceará. Pode engatar o contra-ataque. Vitor Gabriel vai para a equipe pelo lado direito. Richardson fez a marcação. A bola bate no Afonso. Sobra para a defesa do Simão. Futebol. O povo CBN. 40 05 07 76. Esse é o telefone que você abadrinha uma criança. Sobai. Hospital infantil. E o começo do segundo tempo. Quem está melhor, Tiago? Fala, Tiago Minhoca. Vamos lá, né? A equipe do Ceará está conseguindo. Até conseguiu um contra-ataque. Já teve possibilidade de fazer ali o terceiro gol. Mas o ABC segue insistindo. É um jogo, Renilson. Como está nessa vantagem mínima do Ceará, o ABC vai continuar acreditando. E vai continuar acreditando. Por isso que o Ceará tem que tentar aproveitar um contra-ataque para tranquilizar a partida. Buscar logo o seu terceiro gol. E claro, daqui a pouco vai chegar naquele momento que mais substituições vão acontecer. E a bola sobrou para o Rafael Silva. Novamente a falha do Luiz Otávio. Toma a frente por lá. O formiga para a defesa do goleiro Richard. Futebol, o povo CBN. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194 3194. Tempo não para. Nove minutos jogados. É seguro tempo. Um presentaço para o Fábio Lima, para o time do ABC. Rafael Silva, para o Fábio Lima. Vai bater. Ajeitou. E encarou. Bateu para fora. Bateu para a linha de fundo. Jogador do time do ABC que tentava por lá. O Rafael Silva tentava. Está batendo cabeça a zaga do Ceará. Por que, Horácio? Novamente esse erro de passe, né, bom de bola. A zaga do Ceará erra os passes mais fáceis. Quando não está sendo nem de forma sufocada, né. Não está sendo nem tão pressionado assim. E já comete os erros de passe. E dá o ataque de graça para a equipe do ABC. Se o treinador do ABC for inteligente, ele nem pressiona. Ele só fica ali na zona para tentar forçar o erro da defesa do Ceará. Amarilou para o Richard, viu. Pela demora na cobrança do tiro de meta. O placar ainda é favorável para o Alvinegro. Aqui de Porangabuçu, o Ceará tem dois. O ABC tem um. De Serra Oliveira. Soluções para a indústria. A de Povo CBN, CBN, Cariri, canal YouTube do Povo Online. Deixa o like aí, Thiago. Vamos lá. Mais gente aqui participando. Já quase 200 likes nesse exato momento. Vamos ver aqui quem mais está participando. A Ingrid Godin, né. A gente já falou. José Roberto também está aqui. Além dele, está o professor Hilbert Vasconcelos. Valdenor, como é o nome aqui? Valdenor Santana. Dizendo que... Acionou, Nô. Está aqui também. O Edson Maia também está aqui. Será o bom de bola? Rapaz, não sei. E para fechar aqui... O Chará. É. Deixa eu ver quem mais aqui. O Colcão. O Colcão também está participando. Futebol, o Povo CBN. Material elétrico é na SV Elétrica. 3, 2, 1, 4, 7, 9, 0, 0. Falta para o Ceará. Cobrada a bola. Vem para o Eric entregando a bola para o Varley. Retrão mais um pouquinho para Gabriel Lassado. Tem que botar para frente. O Ceará precisa fazer o terceiro. 2, é um placar. O Ceará que prepara também o time para o jogo da quarta-feira. Decisão da Copa do Nordeste. Bola para Guilherme Castilho. Foi puxado. É falta. O Abitro para a marca. Falta para o time do Ceará bater. Futebol, o Povo CBN. Dragão dos Parafusos. 65 anos. Ai, a luta. Janderson chega para tirar lá pelo lado direito o alemão. Bola trabalhada com o Michael Douglas. Voltou para o alemão. Vai na linha de fundo. Dividiu com o Varley. A bola vai para fora. É apenas tiro de meta para o time do Ceará, Horácio. Tiro de meta. Foram até o fim. Alemão e Formiga. E no carrinho, na disputa, ferrenha ali pela posse da bola. Quem levou a melhor foi o Formiga, porque bate por último no lateral alemão. A posse é para o Richard. O placar é 2x1 para o Ceará. 20-bet. Aposte na 20-bet. As melhores odds do mercado. Bom de bola. Manda alô para o Fábio. Ligado na rádio. O Povo CBN. Torcedor do time do Ceará. Eloneida. Também está ligada. Jefferson. Está lá na Califórnia. Estou com o secador na mão. Estou secando. Bom de bola. Brasileirão. Série B. O tempo não para. Pelo meu cronômetro, são 12 minutos jogados. 12 minutos jogados. No segundo tempo, o placar do Frasca. Ceará. ABC. 1. Ceará. 2. Central da bola, Thiago Milka. Na Série B, segundo tempo também, para Vila Nova. 1. Juventude 0. Na Série A, intervalo de jogo para Internacional e Goiás. 0 a 0. E, já no finalzinho do primeiro tempo, Cuiabá e Grêmio 1 a 1. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. 7 horas e 25 minutos em Natal. Futebol. Vamos ser bem. Em Nilson Souza. E o Ceará vai luta dominando com o Eric na ponta direitária, que bate no Marcio Azevedo. Toma a bola, Marcio Azevedo, para o time do ABC. Joga a bola aqui, para o Fábio Lima. Manda no setor de meu campo. Já vai tentando na direção do Rafael Silva. Sobra a bola para o Michael Douglas, lá pelo lado direito. Semana vai embora, ultrapassa ali aquele videogramado. Michael Douglas entrou no segundo tempo, no lugar do Léo Ceará. Bola na frente, na boca do gol. Tira o Gabriel Azevedo, na moral, tirou de calcanhar. E para o Kichat, entregando para o Janderson. Pode botar velocidade, tem um, tem dois jogadores na marcação do Janderson. Ele faz o giro, protege muito bem para o time do Ceará. Saiu da marcação, por lá do Alessi, retrai a jogada. Recomença o time do Ceará. Estamos aos 13 minutos. Futebol, o povo CBN. 40-05-07-76. Esse é o telefone que você abadrinha uma criança. Sobai, hospital infantil. O Michael bota na frente, a bola sobra. Para o time do ABC, dominando com o Afonso. Entregando para o Kichat, são do ABC. Carrega aqui pelo setor de meu campo. Márcio Azevedo, abriu para receber a bola. Vem para o Afonso. Carrega no setor de meu campo. Trapassa ali com o videogramado. Trabalha com o Alessi. Vai retrair mais um pouquinho. Bola de novo para o Afonso. Domina para o time do ABC. Se chama a presença do Jefferson, do Richardson, pelo setor de meu campo. Afonso recebeu, ultrapassa ali com o videogramado. Pena direita, joga na ponta esquerda. Para o Márcio Azevedo, deixou para o Fábio Lima. É quem domina. Entra ali no campeonário. Valer na marcação. O Eric também fechou. Bateu no Eric. A bola vai para fora. É escanteio para o ABC aqui na esquerda do Horácio. É escanteio. O Eric foi até o fim para tentar ajudar o Valer na marcação. E conseguiu ali pelo menos evitar o cruzamento. Mas não o escanteio. Na cobrança o próprio Fábio vai bater. O placar é 2x1 para o Ceará. Claros. Soluções em EPI. Manutenção industrial. 3194-3194. 14 minutos jogados no segundo tempo. Vai bater escanteio. O time do ABC, o Elton Reis, é quem vai bater. Ou é o Márcio Azevedo? Não, deixou. É o Fábio Lima. Fábio Lima vai bater o escanteio. Partiu para a bola. Levantou a perna esquerda. Jogou dentro da grande área. Luiz Otávio pula de cabeça. De novo. Outro escanteio para o time do ABC. Fábio Lima vai bater. É o escanteio aqui pelo lado esquerdo. Vai para a área. Que chato. 17 do ABC. Afonso também. O zagueiro foi para a área. Afonso marcado pelo Arthur Rezende. É cobrança de escanteio para o time do ABC. Fábio Lima também vai para lá o Alemão. Fábio Lima na perna esquerda. Na perna direita é o Alemão. Partiu para a bola. Alemão na primeira trave. Sobe a zaga. Tira Gabriel Lacerda. A bola vai sobrar para o time do ABC. Lá pelo lado direito. Recebeu. Girou. Bola tocada. Vem para o Wallace. Domina. Pode até bater. Perna esquerda. Levantou. Vai pintar o gol. Defendeu. Sensacional. Sensacional. O Richard pega Horácio. Exatamente. Bom de bola. O Richard, como eu venho dizendo. O torcedor do Ceará fica na bronca por alguns lances do Richard. Mas sem ele, esse gol seria muito mais vazado. Uma nova defesa inacreditável do camisa 1 da equipe do Ceará. O 16 da equipe do ABC. O... Perdão. É o camisa do... Rafael Luiz. Rafael Luiz. Obrigado, bom de bola. Rafael Luiz recebeu totais condições de marcar sozinho. Mais à frente da marca do pênalti. E a cabeçada acabou sendo em cima do Richard. Ele defende muito bem em dois tempos. A primeira, espalma o extremo e depois segura sem dar rebote. Defesaça do goleiro que mantém o placar em 2x1. Dezerra Oliveira. Soluções para motopeças. Brasileirão Série B. 16 minutos jogados. 16 minutos jogados no segundo tempo. 1 para o ABC. 2 para o time do Ceará. São 7 e 28. Qual é o detalhe, Tiago? Primeiro Horácio nas modificações. Já, já, Tiago. Vamos lá, Horácio. Por favor. Mudança dupla, né? A primeira sai o 8. Arthur Rezende para a entrada do 9 e Nicolas. Já tinha estreado antes, viu? Com a camisa do Ceará. O camisa 9, então. Ele já está com o seu segundo jogo. E uma mudança meio ofensiva ali. Mas, acaba que é elas por elas. Porque sai o 63, Vitor Gabriel. Para a entrada do 95, o William Maranhão. Pois não, Tiago Minhoca? É, primeiramente sobre as trocas, né? Ele troca ali o centroavante. O Vitor Gabriel foi o principal destaque. Lutou bastante, mas agora vai ter um homem de referência. Eu até prefiro mais o estilo do Nicolas. O Vitor Gabriel é um jogador muito esforçado. Foi muito feliz hoje nos dois gols que marcou. E ele coloca agora um volante que ele se adaptou muito. Chegou a trabalhar muitas vezes com o Barroca no Atlético-Guinense. Que o William Maranhão era o primeiro volante dele. Então, acredito agora o William Maranhão e o Richardson. Para ter mais qualidade na saída de bola, que tem sido o grande problema. E o ponto que eu queria destacar antes. A defesa do Ceará não passa nenhuma segurança na bola aí. Por que ele não tirou o Richardson, que tem cartão amarelo? É, eu acho que era mais na característica de ter um jogador de característica de pegada. Agora, claro, o Richardson. Ele que vai ter que saber lidar com isso, sabendo que está amarelado. E o Nicholas domina aqui pelo setor do meu campo. Entregando para o Janderson. Bota a velocidade para o time do Ceará. Pelo meio. Entregou para o Nicholas. Pegou. Perna esquerda. Que boa bola para o Eric. Desceu pela meia direita para o time do Ceará. Foi em busca do terceiro. O Valet partiu. O Eric retrai um pouquinho. Entregando para o Gabriel Laceda. Mandando bola. De presente para o Marcelo Evedo. Recupera para o time do ABC. Aliás, o Fábio Lima joga na frente. Busca por lá o Rafael Silva. Sai do gol para defender. Richadier. Futebol. O povo CBN. Material elétrico em 24 horas. É na SV Elétrica. 3, 2, 1, 4, 7, 9, 0, 0. É 17 minutos e 59. Agora 18 minutos. É hora de opinião por dentro do jogo. Fala, Thiago Minhoca. Tem uma coisa que está muito destacada de ruim hoje no Ceará. A saída de bola. Varley já errou. Laceda errou demais. O próprio Luiz Otávio. Formiga. O Formiga errou já até 10 passes. Luiz Otávio errou 4. Deixa eu ver o que é mais. Que Varley errou 5. E o Laceda errou 6 passes. Ou seja, a defesa para lance simples. Passa de 2 metros, 3 metros. E o Ceará vai dando essas possibilidades para o ABC. Porque é ele que está errando. Permitindo que o adversário siga vivo na partida. E por que ele não tirou o jogador que está errando mais? Pois é. A questão é porque a linha toda é defensiva. É um problema geral, Renilson. Poderia até mudar ali 2, 3 jogadores. Mas aí você teria que pensar mais à frente. Quando uma necessidade pode acabar tendo. Então é uma questão de atenção. O sistema defensivo hoje para passes está muito ruim. Eu falei ele ou Barroca. A bola tocada. Aqui pelo meio. Para fazer o domínio. Vem para Richardson. É do ABC. Vira jogada. Botou para o Michael Douglas. Livre. Desceu lá pelo lado do direito. O Michael Douglas dominou. Jogou dentro da grande área. Mete o pé na bola. Tira o Luiz Otávio. A bola sobrou para o Elton Reis. Ajeitou para a perna esquerda. Mandou o chute. Passa para fora. Para além de fundo, Horácio. Para além de fundo. Arrisca de muito longe. O Elton Reis. Chuta rasteiro. Um pouco ali próximo ao gol do Richard. Mas sem tanto perigo. Viu o gol de bola? A bola passou ali sem assustar tanto. Segue a posse para o Ceará. Que vence por 2 a 1. Dragão dos parafusos. 65 anos. 19 minutos e 40. Vou ser ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Bola para o time do Ceará. Dominando com o Gabriel. Acerta o jogo na frente. Perna direita. A bola era para o Varley. Chega para recuperar o time do ABC. Recupera. Dominando aqui pelo setor de meio campo. Quem fez o trabalho foi o Rafael Luz. Bola retraída para o Richardson do ABC. Trabalha com o Afonso. Entre gol para o Alemão. Genderson fecha a marcação. Alemão encontra espaço para Michael Douglas. Para o Alemão. Formiga na dividida. Ganha a Formiga. Chega a bola para o Maranhão. A bola vem aqui pelo setor de meio campo. Ápito para Marco Keaio Horácio. Braço da equipe do jogador do ABC. Não consegui confirmar qual foi o atleta. Mas ali na dividida ele levantou um pouco o braço. e a bola tocou no braço do jogador. Posse para o Ceará que vence por 2x1 a equipe do ABC. 20 Bet. Aposte na 20 Bet. As melhores odds do mercado. Um de bola na audiência. Vanildo Dantas. Amanda Sampaio. Maria Isis. De 20 anos. Aliás, de 20. Dia 20 faz um ano. Golzão 4x1. No dia esmaceio todo mundo ligado. Manda o áudio. Tá certo. Desce Janderson para o time do Ceará. Lado esquerdo. Ganhou do primeiro, do segundo. Vai marcar um golaço. Bateu na trave. Voltou. Vai marcar o time do Ceará. Eric. Toca para o Castilho. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora do gol. Quase o terceiro do Ceará Horácio. Olha, uma jogadaça do Janderson. Viu que conseguiu ali depois de dribular 3 jogadores. Chutar e a bola bater na trave. No rebote o Eric devia ter chutado de primeira. Bom de bola. Olha contigo aí. E vai completo Horácio. Perdão, bom de bola. O Eric deveria ter chutado de primeira. Mas preferiu ajeitar para a esquerda. E ainda assim conseguiu uma ótima jogada para o Castilho. Esse finalizou muito mal, bom de bola. Jogou direto para fora. Perde uma baita oportunidade o Ceará. E mantém o placar em 2 a 1. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Segunda, bola na trave. Um com o Eric agora com o Janderson. Bola na trave. Não altera o placar, Tiago. Já diria. O poeta Samuel. Samuel Rosa do Skank. E curioso, né? Porque esse lance lembrou muito a jogada ontem do Fortaleza. Chegaram dois jogadores. Pikachu e, no caso, o Hércules para fazer. Fábio Lima desceu para o time do ABC. Sai do gol. Richa de pega. Completa, Tiago. Não, é. E aí o Ceará tem que ter um pouco essa ambição, né? De finalizar. Deu um rebote ali. Era lance para o Eric se jogar, né? Empurrar essa bola para dentro do gol. Às vezes o Ceará é muito preciosista. Muito preciosismo para fazer uma finalização. Teve a belíssima jogada do Jantos. Um jogador que está aparecendo nesses momentos. E acho até que daqui a pouco, uma alternativa para o próprio Barroca, é tentar colocar um jogador mais insinuante. O Eric, por exemplo, não está fazendo uma grande partida, na média que ele costuma ter durante essa temporada, apesar de ser um jogador importante. Mas, quem sabe, vindo um jogador do banco que possa ajudar, ele tem essa opção também do Eric Puga, que é um jogador bastante insinuante. Pancada na cabeça do Richard. Dá para continuar o goleiro do Ceará? Vai ter modificação do goleiro, Horácio? Não, dá para continuar sim. O lance foi um pouco mais doido, mas o Richard consegue ali tranquilamente seguir na partida. Futebol Povo CBN. 40-05-07-76. Esse é o telefone que você apadrinha uma criança. Só pai, hospital infantil. Brasileirão, série P, o tempo não para. 23 minutos jogados, 23 jogados no segundo tempo. E no placar do Marielamas Farache Frasqueirão. ABC, um. Ceará, dois. Central da bola, Tiago Minhoca. Segue no intervalo na Série A, Cuiabá e Grêmio, um a um. E também Internacional Goiás, zero a zero. Na Série B, o Vila Nova segue ganhando do Juventude, um a zero. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. Sete horas e trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco. Futebol, vamos CBN. Em Nilson Souza. Tá comigo, tá feliz, tá de bem com a vida. É cobrança pro time do ABC, vai pro campo de ataque. Jogador do ABC foi pro chão, pede falta. O Abtron disse que não ouvi nada. Reclamaram falta, Maicon Douglas lá pelo lado também reclamou. Bola pro Richard, goleiro do Serra. Vai sair jogando. Botou na frente pro Guilherme Castilho lá pelo lado esquerdo. Botou pro Janderson, domina. Novamente para Guilherme Castilho. Semana vai embora, ultrapassa. Liga, vídeo gramada, empurrada, é falta. Abtron não marcou. Bola vem pelo meio pra fazer o domínio. O time do ABC, Fábio Lima, recebeu entregando pro Wellington Reis. Wallace pede. Ele pode fazer o toque na frente. Já faz o trabalho lá pelo lado direito pra tentar descer pro campo de ataque. Bola vem pro Alemão. Alemão retraiu entregando pro Afonso. Ele domina pro time do ABC. Bota a bola aqui no setor defensivo. Vai descer pro campo de ataque. O Richardson, o 17, é o atacante do ABC. Botou na frente, foi desarmado. Mais um árbitro para marcar falta. Falta aí do Eric, não foi Horácio. Do Nicolas. O Nicolas chegou atrasado ali por trás do Richardson. Richardson, o Richardson, o que eu digo, é do ABC. E cometeu a falta ali na oportunidade do próprio ABC colocar essa bola na área. Placar é favorável. 24 minutos do primeiro tempo. É 2x1 pro Ceará. Bezerra Oliveira. Soluções para autopeças. A de um povo. CBN, CBN, Cariri. Você ligado nosso. Muito obrigado. Quem é que bate a falta pro time do ABC? Azevedo. Márcio Azevedo, ex-Fortaleza. Vai pra bola aqui pelo lado do esquerdo. Aí busca do gol de empate. Levantamento. Jogou dentro da grande área. Pula, Luiz Otávio. Tira de cabeça. Genderson corre atrás da bola. Cartilho vai partir pra receber. Nicolas também. Bola tocada. Vai na direção. Do Nicolas. Domina pro time do Ceará. Lá pelo lado esquerdo. Era o Richardson. A bola tocada. Pro Alisson. Recebeu o presentaço. Dominou. Abre jogada. Lá pelo lado direito. Aí fazendo o domínio. O ABC vai pro campo de ataque. Pede aqui pelo setor de meio campo. O Alemão. Abre jogada de novo. Lá na direita. Bola voltando pro setor de meio campo. Pelo time do ABC. Carregando. Descendo por lá. Rafael Luiz gira pra lá. Gira pra cá. Perna esquerda. Jogou dentro da grande área. O toque de cabeça. Tira Luiz Otávio. Completa. Gabriel Lacerda. Salvo. O time do Ceará vem pro William Maranhão. Toca de cabeça. Entregando bola pro Cartilho. Daí pro Janderson. Puxa pro setor de meio campo. Nicolas pediu. Janderson domina. Janderson ganha. Bota na frente. Pede falta. O árbitro diz que é falta dele. E vai subir cartão amarelo pro Janderson. Ele prendeu a bola, Horácio. Ele prendeu a bola. O Janderson tá jogando bem. O bode-bola tá fazendo boas jogadas. Mas ele tá prendendo muito a bola. E com isso tá prejudicando a própria partida dele. Agora ele segurou tanto a bola que sofreu a falta. O árbitro até na minha concepção errou. Deu a falta dele. E ele foi amarelado. Alteração na equipe do ABC. O camisa de número 30 está saindo. Vamos confirmar aqui a alteração. Sai o número 30. Rafael Silva pra entrada do 88. Romário. Romário também atacante. Atacante por atacante. Sai o Fábio Lima também. Fábio Lima. 11 sai pra entrada do 31. Wellington também. Atacante de lado. Posição por posição. Bode-bola. E aí, Diego Minhoca, as modificações do Marquioli. É, o Marquioli ainda acredita que não é que dá pra empatar. E claro, o jogo ainda tá aberto. 2 a 1 pro Ceará é uma vantagem mínima. Segue acreditando no ABC. E o Ceará não consegue matar o jogo. Futebol, o povo CBN. SV Elétrica. A escolha dos especialistas. 3, 2, 1, 4, 7, 9, 0, 0. Massa, esse efeito domina. Faz o levantamento. Jogou na boca do gol. Pula, tira de cabeça, Maranhão. Castilho. Toca na frente. Entregando pro Janderson. Recebeu. Tem um coquedor pela frente. Não tem ninguém na frente. Todos os sinais estão verdes. Ele domina. Vem aqui pelo setor do meu campo. Entregando pro Castilho. Botou nas costas o Castilho. Domina pro Janderson novamente. Retraiu. Chama a presença do Formiga. Maranhão pede pelo meio. Bota retraída pro Luiz Otávio. No miolo de zaga. Entregando para o Gabriel Lacerda. Pelo lado direito. Perno à direita. Deu de presente pro Márcio Azevedo. Entregando bola pro Welton. Carrega pro time do ABC. O Welton manda pelo setor do meu campo. Entobidando. Carregando Rafael Luiz. Marcação do Richardson pra cima dele. Já tem cartão do Richardson. Sai da marcação Rafael Luiz. O árbitro para. Marca a falta do Richardson. Falta cobrada. Rafael Luiz entregando pro Welton. Manda jogada lá pelo lado direito. Maicon Douglas. Balançou. Vai na linha de fundo. Fecha a marcação. Formiga. Maicon Douglas. Gira pra lá. Gira pra cá. Cadê o Alemão? Não partiu. Vem aqui pra tentar receber o Welton. Levantamento. A bola passa pra fora. Ouviu dizer escanteio de Horácio. Escanteio. Cruzamento ali do. Da equipe do ABC. Acaba desviando. Vai ter mais uma alteração. Viu? Sai o setenta e sete. Janderson. Bastante cansado. Imagino. Já que ele é muito explorado na velocidade. Pra entrada do dezesseis. Eric Pulga. Camisa dezesseis. É a alteração do Ceará. Bom de bola. Pulga. Vai pro jogo. Essa modificação. Daqui a pouco você fala Tiago. Porque tem cobrança de escanteio. O time do ABC lá pelo lado direito. Quem é que bate aí Horácio? De longe não tô conseguindo observar. Bom de bola. É o lateral direito alemão. Partiu pra bola. Alemão. Perna direita. Levantou. Chuveirou na boca do gol. Pula. Tira de cabeça a zaga do Ceará. A bola volta. Ali na primeira marcação. Pulga. Manda pra fora. É a modificação do Pulga no lugar do Janderson. Fala Tiago Mioca. Gostei da entrada do Pulga. É um jogador mais insinuante. Que vai conseguir chamar a atenção. Mas lá vai o ABC. A alemão dominou. Jogou na boca do gol. Pegou o Elton. Tinha saído. Subiu a bandeira. A bola fez a curva por fora. Fala Tiago. Não é. A entrada do Eric Pulga. Eu acho que é um jogador bem mais insinuante. O Ceará precisa ter um jogador que vá vertical. Mesmo o Janderson tendo essa característica. O Janderson às vezes. Ele quer fazer um drible sempre a mais. Ele teve oportunidade de fazer uma jogada mais ofensiva. E o Pulga. É um jogador que tem essa característica. Com o campo totalmente aberto. Essa defesa aberta. Eu acho que o Ceará agora. Se encaixar o contra-ataque. Tem grande chance de fazer o terceiro gol. Em nenhuma outra emissora do mundo. Você tem Mioca analisando o Pulga. 29 minutos e 30. 29 minutos e 30. Bola levantada do goleiro. Do time do Ceará. Bota na frente. Manda para o campo de ataque. É que vai subir. Subiu o Nicolas. A bola caiu. Era para o time do Ceará. Atira lá atrás. Richardson. Do ABC. Mas o rebote fica com o time do Ceará. Dominando com o Varley. Aqui pelo lado direito. Marcação do Elton para cima dele. Varley vacilou. Perdeu a bola. Comece falta. Abtro para. Marca falta. Vai subir. Cartão amarelo para o Varley. Digo, Horácio. É mais um cartão amarelo para a equipe do Ceará. O Varley já é o quarto jogador a receber cartão amarelo da equipe do Ceará. Falta marcada. Placar é 2x1 para o Ceará. Dragão dos Parafusos. 65 anos. Eu tenho 5 aqui, Horácio. Eu tenho Varley, Gabriel Lacerda, Richardson, Richard e o Chanderson. Tem cobrança de falta. O time do ABC. Se você ficar na frente, eu não vejo nada. Vai bater a falta. O time do ABC aqui pelo lado do direito. O que é que vai bater alemão? Marcelo Azevedo também posicionado. Vai autorizar o árbitro. Felipe Fernandes. Partiu para a bola. Alemão levantou a bola. A bola passa, vai para fora, para a linha de fundo. É só tiro de meta para o time do Ceará, Horácio. Tiro de meta para a equipe do Ceará. Lance perigoso da equipe do ABC. Mas o Ceará consegue, então, ganhar pelo menos o tiro de meta. O placar é 2x1 para o Ceará. 20 Bet. Aposte na 20 Bet. As melhores odds do mercado. Rádio Povo CBN, CBN Cariri. Você ligado. Nosso obrigado pelo carinho da audiência. Está todo mundo ligado na Rádio Povo CBN. E também na CBN, Cariri. Bola tocada. Vai na frente. Sobe de cabeça. Tira Afonso. A bola cai de novo para o time do Ceará. O árbitro para. Marca falta. Falta no setor de meio campo para o time do ABC. Cobrada. Rapidamente. Em bola dominando. O ala se carrega. Aqui pelo setor de meio campo para o time do ABC. Gira a jogada. Durumar. Se azevedo botou na frente. Faz o trabalho. A bola rebatida pela zaga. Volta para dominar de novo. O time do ABC. Bola tocada pelo setor de meio campo. Nem carregando. Gira a jogada. O ala se. Toca a bola para o Afonso. Botando. Bola para o Richard. O Ceará fecha a saída de bola. Bola retraída. Vem para o goleiro Simão. Que tem cartão amarelo. Perna direita. Simão faz o levantamento. Tira o varreiro de cabeça. Entrega para o Erick. Cadê você, Erick? Está faltando você no jogo, Erick. E ele retrai para a defesa do goleiro Richard. Futebol, o povo CBN. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Bola aqui pelo setor de meio campo. Recuperação do time do ABC. O ápito para a marca falta. Alta para cartão. O alemão não tem cartão. Somente o Simão e o Fábio Lima. Fábio Lima já saiu, Horácio. E a falta salvou, viu, bom de bola. Porque seria mais um erro de passe da defesa do Ceará. Mas o Erick Pulga sofreu a falta do alemão. E aí sim, a falta marcada. A posse segue para o time do Vozão. O placar é 2x1 para o Ceará. 40-05-07-76. Esse é o telefone que você apadrinha uma criança. Sobai, Hospital Infantil. Bom de bola, todo mundo ligado na Rádio Povo CBN. Luciano está ligado. Grande Luciano. Está se tremendo do Dias Macedo. Porque o Vozão não consegue fazer o terceiro gol. Bom de bola. Está certo. Está se tremendo. Ele é Vozão doente. Bola tocada para o time do Ceará. Vai a luta com o Erick. Puxa na linha de fundo. Entra a linha do campo e na área. Joga na frente. Voltou, foi para o goleiro. Futebol, o povo CBN. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. E a bola tocada vem para o Maicon Douglas. Puxou por dentro. Recupera o time do Ceará com o Pulga. O hábito para. Marca falta do Pulga. Futebol, o povo CBN. De Serra Oliveira. Soluções para a indústria. Bola tocada vem para o time. Andou o ABC. O Ceará ganha pelo placar de dois. Um placar apertado. Já estamos aos 33 minutos. O segundo tempo. Um para o ABC. Dois para o Ceará. Vitor Gabriel marcou aos cinco e aos 41. Tudo no primeiro tempo. Matheus Santos. Aos 32. Também no primeiro tempo. E a bola vai para o Maicon Douglas. Domina botando na frente. E tragando para o Alemão. Marcação para cima dele. Lutava por lá. Pelo lado direito da bola para fora. O hábito disse por último. Bateu no jogador do time do ABC. Estava por lá também o Wellington. Central da bola. Chamou. Fala, Tiago. Central. É gol na Série A. Depena. Abre o placar para o Internacional. Agora Inter 1, Goiás 0. Futebol, o povo CBN. Material elétrico é na SV Elétrica. 32147900. E a bola vem pelo time do ABC. Bola tocada aqui no setor de zaga com o Richardson. Retraiu. Chama a presença do Simão. Já estamos aos 34 minutos. Ceará bate o ABC por 2 a 1. Bola levantada. Vai na linha de fundo. Era para o Maicon Douglas. Linha lateral. Digo. Arrebesso para o time do Ceará. Bater. Tiago Nhoca. 34 minutos e 30. ABC melhora. Ceará consegue segurar o placar. 2 a 1. E o jogo, Tiago. O jogo ainda é muito incerto. Porque são duas equipes que largaram mal na Série B. E dá para ver no jogo de hoje por quê. São duas equipes ainda instáveis. Durante o jogo. O próprio ABC tenta pressionar. Mas às vezes é muito impaciente. O Ceará às vezes tenta se defender. Mas também passa em segurança na saída de bola. Então isso vai acontecendo de maneira sistemática durante o jogo inteiro. Por isso que esse 2 a 1 está com cara de 3 a 1 muitas vezes. Está com cara de 2 a 2 outras vezes. Por isso que o jogo incerto vai deixando o jogo, por enquanto, em aberto. E a bola vem para o time do ABC. Dominando com o Marcel Cepeda. O que entra um pouco e botando para o Wallace. Mais um pouco no setor do meu campo. Bola para o Richardson do ABC. Lá pelo lado direito. Alemão pediu. Michael Douglas aparece para receber. Recebeu na ponta direita. Dominou. Ajeitou. Na frente. Vem para o Welton. Welton domina. Marcação para cima dele. Virou. E é que chega para receber. Saiu da marcação. Por lá. Tentava. O Romário também. O Romário mandou. Foi para fora. A cabeça lateral para o time do Ceará. Bater. Futebol. O povo CBN. Dragão dos Parafusos. 65 anos. Pertinho. Fernanda Nandria. De Minas Gerais. É assistente. Se movimenta muito ela. Não é, Horácio? E ela é do quadro FIFA, né? Ela e o VAR são os únicos que são FIFA dessa escalação para a Série B. Boa de bola. E a bola vai para a linha lateral. A cabeça lateral para o time do ABC. O Richardson. Está lá pelo lábio do direito. Bateu o arrebesto lateral. Joga na frente. Na direção do Michael Douglas. Vem para o Alemão. Alemão avança. Vem por baixo. A marcação. Tira. Pulga. Manda para fora. Arrebesto cobrado para o time do ABC. Dentro da grande área. Tentou descer por lá. Escorre. Gol. Não consegue dominar Michael Douglas. Bola vem para o time do Ceará. Guilherme Castilho está na lateral direita. Pede na frente. O William Aranhão pediu também por lá o Formiga. Levantamento para o Nicolas. Cadê você, Nicolas? Também está sumido. A bola caiu para o Eric. O Abtro para. Marca falta. Deixou o cotovelo. É mais um amarelo, viu? É o sexto. Sexto amarelo para a equipe do Ceará. Bão de bola. Dessa vez o Nicolas na disputa de bola. Esse juiz também não facilita muito não, viu? Vacilou um pouco. Já é cartão amarelo. Amarelo dessa vez, como eu disse para o Nicolas. Sexto cartão amarelo para o Ceará. O placar é 2x1 para o Ceará. 20-bet. Aposte na 20-bet. As melhores odds do mercado. Bão de bola. Manda alô para o Luciano. Sempre na escuta. Grande Luciano. Nossa, muito obrigado por falar em Luciano. Luciano Filho também está ligado na Rádio Povo CBN. Nosso colega da imprensa. Brasileirão Série B. 37 minutos jogados no segundo tempo. Um para o ABC. Dois para o Ceará no Frasqueirão. 7h49. Rádios do Povo CBN. CBN Gareiria. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. A bola vai para a linha lateral. Aqui o posto lateral para o time do ABC. ABC cobrou com o Márcio Azevedo. Entregando bola para o Afonso. Vem na linha de zaga. Pé de alemão. Está na frente. Afonso domina. Entregando bola para o Márcio Azevedo. Aqui pelo lado esquerdo. Jefferson também. Aliás, o Henri Richardson. O Wellington. Matou pelo meio. Vem descendo. O Alas se dominou. Girou. Entregando bola para o Wellington. Reis vai abrir. Jogada lá pelo lado direito. Maicon Douglas recebeu para o time do ABC. Olhou para a área. Levantou. Chuveirou na boca do gol. O toque de cabeça. E a defesa de novo. Sensacional. Do Richard. Num contra-ataque rápido. Rafael Luz. Uma cabeçada. Queima roupa. O Richard estava lá. Horácio. Mais uma vez ele. Bom de bola. Ele tem sido crucial para essa temporada do Ceará. Mais uma vez ele defende uma bola difícil. Até que desconfiei que fosse o próprio Varley que tinha colocado pela direção do gol. Mas não. Foi o Romário. O Romário conseguiu ele subir por cima do lateral do Ceará. E cabeceou difícil. Para difícil. Defesa do goleiro Richard. O placar. Permanece dois para o Ceará. Um para o ABC. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Rádio Sopovo CBN, CBN Cariri, canal YouTube do Povo Online. Deixe o like aí, Thiago Minhoca. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez participando aqui. Mais de 200 likes no momento. Dá para ser melhor. Deixa eu ver aqui. Neucivan Soares está aqui participando. Mateuzinho 157. Olha aí. Tem que ganhar o título. Ceará. Deixa eu ver o que mais aqui. Edson Maia também está participando. Pedro Paulo de Medeiros. Deixa eu ver o que mais. Manoel Lopes da Costa. E também... É o Luiz Simão, eu já falei, né? E o Francisco Simão. Tiago. Com esse jogo, o Ceará ganha do esporte. Com esse jogo aí, não. Mexe o time do Ceará, Horácio. Mexe. E assim, é lateral por lateral. Mas só que teve essa inversãozinha, né? Vamos lá. Sai o 22, o William Formiga. E entra o 88, o Michel Macedo. Mas ele vai para a posição original dele. Porque o Varley também sai. O Varley sai o 17. Para entrar o Daniel Barcelos com a 23. Então, o Barcelos vai para a lateral esquerda naturalmente. E o Michel Macedo para a direita, que é a dele. Bom de bola. Eles colocam aí as modificações trocadas só para confundir a imprensa. Não é, Tiago Mioca? Para a gente que já conhece o time, a gente sabe o que vai acontecer. Agora, para quem não conhece muito o Ceará, pode se embananar com essa situação. O Barcelos vai para o lado esquerdo. E essas modificações? É, os dois laterais, assim, erraram muitos passos. Como eu estava dizendo, o sistema defensivo, né? A linha defensiva do Ceará errou muitos passos. E aí, o Varley acaba saindo bem desgastado. E o próprio Formiga também, que errou muitos passos hoje. Coloca os dois, Barcelos e Michel Macedo, para melhorar essa questão nos minutos finais. Qual é o detalhe, Horácio? Ceará não muda mais. E os cinco alterações e três paradas foram efetuadas. O Ceará não muda mais. Rádio Povo, CBN, CBN, Cadirinha, Brasileirão, Série AP, o tempo não para. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 minutos jogados. No segundo tempo, o placar do Frasca irão. ABC. Um, Matheus Anjo. Ceará. Dois, do Vitor Gabriel. Central da bola, Thiago Mioca. Na Série A, o Inter está vencendo o Goiás por 1x0. Cuiabá está empatando com o Grêmio em 1x1. Na Série B, o Vila Nova segue ganhando 1x0 do Juventude. 40, 05, 07, 76. Esse é o telefone que você abadrinha uma criança. Sobai, Hospital Infantil. São 7 horas e 53 minutos em Natal. Futebol, vamos CBN. E Nilson Souza. Está comigo. O Tafeli está de bem com a vida. Deus está no comando de tudo. Acredita, garotinho. Por falar em garotinho, daqui a pouquinho, Miguel Júnior vai comandar o intervalo inteligente. Aliás, o ataque e contra-ataque. Inimitável, inigualável. Viu o xodó do rádio da gente na hora do torcedor Moraes Filho. Está ligado na Rádio Povo CBN. Bola tocada. Vai para o campo de ataque. O time do Ceará dominando com o Eric. Aqui pelo lado do direito entra a linha do campeonato. Perna esquerda. Manda a bola para o Maranhão. Maranhão perde a bola. Mas recupera Pulga. Pulga domina. Retraiu. Mandando para o Danilo Bacelos. Aqui pelo setor de meio campo. Luiz Otávio recebeu. Perna direita. Liga jogada para o Eric. Eric domina de primeira. Mandando na frente para o campo de ataque. Nicolás foi para o chão. Vem para nada. Guilherme Castilho para o ar. Que de novo para o time do Ceará. Jogou na frente. Pulga recebeu dentro da área. Viu. Tira com o pé direito. Goleiro Simão. Salva. Quando seria o terceiro gol do Ceará. Aqui vai de novo. Danilo Bacelos bota na frente. Maicon Douglas caiu. Manda a bola para fora. Remesse lateral para o time do Ceará. Lá pelo lado esquerdo. 41 minutos. 41 minutos. Jogados agora. 42. Vai bater o remesse lateral. O time do Ceará. Ceará precisa da vitória. Precisa segurar a vitória. Tem bola para dominar Luiz Otávio. Entregou para Gabriel Lacerda. O Ceará vai para cima do ABC. Em busca do terceiro gol. Michel Macedo recebe. Aqui pelo lado direito. Marcando pelo Wellington. Volta a bola para Gabriel. Entregando para Luiz Otávio. Vai lá pelo lado esquerdo. Deixa a marcação para cima dele. Por lá o jogador. O Romário. Em pelo meio. De novo. Formiga domina para o time do Ceará. Gabriel Lacerda. Gira a jogada para o Michel Macedo. Aqui pelo lado direito. Perdeu a bola. Na frente o time do ABC. Recupera o Ceará. A bola vai para o Richard. Thiago Mioca chega no momento que a torcida do Ceará fica nervosa. Final de jogo. O Ceará ganhando por 2 a 1, Thiago. A gente já viu isso na final do Campeonato Estadual. A gente viu isso na final da Copa do Nordeste. O Ceará tem fragilidades. Por isso que eu falei, Renuncio. Você pode até mudar alguns jogadores. Mas exatamente a dificuldade de ter uma constância. Porque o Michel Macedo entrou. O que foi que ele fez? Acabou de perder uma bola. E está trocando o ABC. Futebol Povo CBN. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3-1-9-4. 3-1-9-4. Fecha o time do ABC, Horácio. E é lateral por lateral, viu? Sai o Alemão 51 para a entrada do 2. Gede Ilson. Gede Ilson entra no time do ABC. E essa modificação, Thiago? É, aí realmente nos minutos finais, claro que ele ainda vai ter os acréscimos ali. Mas eu acho que talvez o Alemão já estava mais cansado e tal. Porque, sinceramente, é uma mudança protocolar. Não nada que muda o esquema tático da equipe do ABC. Qual é o detalhe? Também foi a última do ABC, Bonde Bolo. É outro que não muda mais. Cinco alterações efetuadas. 44 minutos. 44 minutos. Tem cobrança de arremesso lateral. O time do ABC, Marcez Evedo. Aqui pelo lado esquerdo, o Ceará ganha pelo placar de 2 a 1. Arremesso cobrado. Michel Macedo. Tira para o time do Ceará. Vem para o Erick. Fez boa jogada. Nicolas recebe. Aqui pelo lado direito, entregando na minha direita para o Erick. Manda para o setor de meio campo. Recebeu o Maranhão. Vem para o time do Ceará. Guilherme Castilha apareceu aqui pela minha direita. Pode virar a jogada na ponta direita. Mais um boquinha atrás para Michel Macedo. Toca a bola para o Erick. Para, para dar o bote. Ceará fica com a bola. Gabriel Lacerda entregando para o Luiz Otávio. Bota essa bola para frente. Ele manda para o Danilo Bassanos. Lá pelo lado esquerdo para o Pulga. Pulga domina. Girou. Gedeilson na marcação. Pulga sai da marcação do Gedeilson. Manda a bola para o Guilherme Castilha aqui pelo meio. Faz o trabalho com o Nicolas. Guilherme foi derrubado. É falta. No setor de meio campo para o Ceará. Futebol Povo CBN. Dezerra Oliveira. Soluções para a motopeça. Miguel Júnior já preparou o ataque contra ataque. Está tudo preparado, tudo arrumado. Miguel Júnior, minha joia. Preparou o ataque contra ataque. O garotinho. Daqui a pouquinho após o futebol. Tem cobrança de falta efetuada. Pelo Richartes entregando bola para o Danilo Bassano. Luiz Otávio para Gabriel Lacerda. 45 minutos. 45. Expectativa do acréscimo. Do Felipe Fernandes de Lima. Árbitro de Minas Gerais. A bola vai para fora. Tem que segurar este resultado, Ceará, Thiago. Tem que segurar, né? Falta aí agora só os acréscimos do árbitro para saber quanto tempo ainda falta, né? Já batemos a marca dos 45 minutos. Sete minutos. Então, assim, sete minutos para o Ceará tentar mais uma vez sair. Assim, já foi vazado, né? Mas tentar segurar esse resultado pelo menos até o fim da partida para confirmar os três primeiros pontos na Série B. Romário botou na frente e é para o time do ABC. Vai na boca do gol. O Elton tentava a bola tocada para fora pelo Elton. Ganha tiro de meta o time do Ceará. É protocolar, Thiago? Já assisti. Um, dois, três. Perdi a conta aqui dos jogos da Série B. Sempre no segundo tempo. Sete minutos. É. É o novo mínimo, né? Antes, lembra que era... Era cinco. Era três. Depois, para cinco. Antes, era assim. Era um, três, né? Era um no primeiro tempo e três no segundo. Aí, depois, passou para três, cinco. E agora, o costume é cinco do primeiro tempo. Geralmente, sete no segundo tempo. Qual é o detalhe, Onácio? O árbitro da partida, o... Me fugiu o nome dele agora. Felipe Fernandes. Felipe Fernandes já pegou um copo de plástico ali. Que a torcida do ABC jogou no campo em direção do goleiro Richard. Vai para a súmula esse copo. Claro, não é nada grave, né? Não é uma chinela, não é uma cadeira. Mas vai para a súmula aí. Para a questão punitiva para o ABC. Bom de bola. E vem dominando o Elton K. Que compra o tipo do ABC. Você saiu da marcação do Michel Macedo. A bola trocada. Recebeu falta. Michel Macedo entrou agora e já vai receber cartão. E é mais um, né? Bom de bola. Agora, são sete cartões amarelos. Coincidentemente, nenhum já tinha recebido antes, viu? Então, não tem ninguém pendurado no Ceará. Cartão amarelo agora para o Michel Macedo. Sétimo da partida. Dois a um para o Vozão. Já cobrada a falta para o time do ABC. Domina trabalhando com o Wallace. Vem pelo lado esquerdo. Ele domina. Carrega pela minha esquerda. Nicolas fecha a marcação pelo time do Ceará. Pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Inácio Lula da Silva. Vocês que trabalham na lavoura, nas escolas, nos hospitais. Vocês, jovens que estão dando os mesmos passos no mundo do trabalho. Vocês, aposentados e pensionistas, que ao longo de uma vida inteira ajudaram a construir o Brasil com o fruto do seu suor. Não importa a profissão ou local de trabalho, o importante é que vocês são os responsáveis pela geração da riqueza do Brasil. Vocês se lembram das conquistas que tiveram quando governamos o Brasil. Geração recta de emprego. Salários mínimos crescendo acima da inflação. Direitos trabalhistas garantidos. Tudo piorou nos últimos anos. O emprego sumiu. Os salários perderam o poder de compra. A inflação subiu. Os juros dispararam. Direitos conquistados ao longo de décadas foram destruídos de um dia para o outro. Poucas vezes na história o povo brasileiro foi tratado com tanto desprezo e teve tão pouco a comemorar. Felizmente, esse mau tempo ficou no passado. O Brasil voltou a reconhecer o papel fundamental do povo trabalhador na construção do futuro do Brasil. Desde o primeiro dia desse terceiro mandato que vocês me concederam, tenho trabalhado para consertar e reconstruir nosso país. Recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade do nosso governo. A começar pela valorização do salário mínimo, que há seis anos não tinha aumento real e vinha perdendo o poder de compra dia após dia. Mas já estamos começando a reverter essa perda. A partir da manhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320,00 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Estejam certos de que até o fim do meu mandato, ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social, que foi no passado, quando cresceu 74% acima da inflação. Foi graças a isso que milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e abriu o caminho para uma vida melhor. É preciso lembrar que a valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha o salário mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais, a roda da economia volta a girar e novos empregos são criados. Quero também anunciar outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há oito anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Meus amigos e minhas amigas, não haverá reconstrução do Brasil sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Brasil vai voltar a crescer com inclusão social e novos empregos são criados. Pode estar certo de que o esforço do seu trabalho será cada vez mais reconhecido e recompensado. E o 1º de maio, que sempre foi um dia de luta, voltará a ser também um dia de conquista para o povo trabalhador. Muito obrigado e feliz 1º de maio. Brasil, união e reconstrução. Brasil, união e reconstrução. ABC, Ceará e Nilson Souza. 51 minutos, iremos aos 57. O ABC vai empatar, tira a zaga. Voltou, para fora. Para fora, para fora, para fora. Perdeu o gol do ABC. No último minuto, Horácio. No último minuto, mão de bola, nem eu acreditei, viu? Porque no primeiro lance já era uma chance clara de gol e depois, com o Richard de batido... O Wallace perdeu. O Wallace, camisa 28, isolou. Isolou. Claro, contou com desvio ainda, salvador de Danilo Barcelos, que isso gera o escanteio. É contigo, mão de bola. Vai bater o escanteio. É o Romário aqui pelo lado. Vai levantar na boca do gol para o time do ABC. Vai acabar o jogo. O árbitro deu sete minutos e estamos com seis minutos e cinquenta. Bola vem na área. Quem que aparece para atirar? Voltou para o ABC. Para fora. Para o escanteio, Horácio. Novo escanteio, chance perigosíssima e mais um minuto acrescentado. É toda a pressão para a defesa do Ceará, mão de bola. Vai bater o escanteio. Segura, Ceará. Deu mais um minuto. E subiu o cartão amarelo. Danilo Barcelos. É mais um amarelado do Ceará. É o nono cartão, não é, Horácio? Nono cartão amarelo direcionado para a equipe do Ceará. Felipe Fernandes de Lima é um árbitro de Minas. Vai bater até queimou. Vai bater o escanteio do time do ABC. Lá pelo lado direito. Aí para a bola, Gedeilson. Vai choverá na boca do gol. Ali pertinho da Nandria. Partiu para a bola. Levantamento na marca do pênalti. O toque de cabeça. Tira a zaga do Ceará. Sobrou para o Wallace. Domina para o time do ABC. Está na hora de acabar. A bola para o Marcio Azevedo. Faz o levantamento. Jogou para o Gedeilson. Pulou, tocou de cabeça. Richard pega o Horácio. E o árbitro vai pedir a bola. Vai pedir a bola o árbitro. Vai acabar o jogo. Está na hora de acabar. Pegou a bola. Vitória do Ceará. Não apitou. Agora sim vai apitar. Mas que tensão. Apita. Filipe Fernandes. Acabou. ABC. Vitória do Ceará 1 para o ABC. Ceará. Ceará. Começando o seu trabalho com o pé direito. O Eduardo Barroca. O Ceará ganha fora de casa. Não sei nem quando. A última vez que o Ceará ganhou fora de casa. O Ceará. Eu sei. Quando, Horácio? Contra o América Mineiro. Ainda com o Dorival Júnior. Isso em campeonatos brasileiros. Está certo, gente? Não. E fora de casa. Nessa temporada o Ceará já ganhou. Mas em campeonatos brasileiros. Foi ainda na primeira rodada. Perdão. Primeira rodada não. Primeiro turno. Do campeonato brasileiro do ano passado. Contra o América Mineiro. Ainda no comando de Dorival Júnior. 2 a 0. Ceará. Com dois gols. De Steve Mendoza. Nem Dorival está mais no Ceará. Nem Mendoza está mais no Ceará. A equipe está rebaixada. E só então. Hoje. Na terceira rodada. A equipe vence fora de casa. O ABC. E bom de bola. Uma vitória sensacional. A vitória da mudança do Ceará com o Barroca. Uma vitória muito importante. O Ceará bate o ABC. Em Natal. No Frasqueirão. Pelo placar de 2 a 1. Dois gols do Vitor Gabriel Matheus Sancho. Para o time do ABC. O Ceará vai jogar. O Ceará não joga agora. Na quinta rodada. O Ceará vai jogar na sexta rodada. Não é Horácio? Exatamente. Vai jogar fora de casa com a ponte. Isso. Confronto difícil. No dia 7. E aí no dia 10. Vai jogar com o time do Vitória aqui. Esse jogo foi adiado. Porque o Ceará joga. No meio de semana. Decidindo a Copa. Do Nordeste. Já já o Tiago vai falar. Porque uma vitória importante. Véspera. No meio da semana. Estamos bem pertinho. Da decisão. E quem é que fala Horácio? Wellington Reis. Já atuou pelo Fortaleza. Vai falar um pouquinho sobre essa derrota da equipe do ABC. Lembrando que a gente pega carona com o canal Premiere das entrevistas. Fala Wellington. Não tem isso falar, né? Nesse momento. Cabeça quente. Conseguimos fazer um segundo tempo digno de sair com o melhor resultado. Mas nós precisamos concentrar mais. Precisamos rever o que nós temos feito. Para que venhamos minimizar os erros individuais. Porque os gols que a gente tem tomado até agora. De erros individuais. Sei que acontece. Qualquer um pode errar ali. Mas temos que minimizar. Agora é trabalhar. Temos dois jogos importantes. Difíceis. Fora de casa. Vamos descansar. Para que possamos chegar lá em Itu. Lá em Maceió. E trazer bons resultados. Falou então o Wellington Volante. Que atuou pela equipe do ABC. Que perdeu para o Ceará por 2x1. Vamos aguardar para saber quem vai falar da equipe do Ceará. Pode ser o Vitor Gabriel. Foi eleito o melhor em campo também. Atacante que marcou dois gols. E foi totalmente decisivo para trazer o resultado positivo. Os três pontos do Ceará. Principalmente fora de casa. Como a gente vinha pontuando. Não é bom de bola? Verdade. Não vence fora de casa. Desde a vitória contra o América Mineiro. Na Série A do ano passado. O Richardson aí. Que acabou de ser molhado. Essa água ali na cabeça dele. É para ele ter cabeça fria e não pegar mais cartão. Em todo jogo. Fala Richard. Depois de um bom tempo. Particularmente eu nunca tinha atuado aqui profissionalmente. Só nas categorias de base. Estou muito feliz da minha família estar podendo estar aqui assistindo. E mais feliz ainda pela vitória. Eu acho que fizemos o que o jogo necessitou. A gente tentou nos impor. Tentou botar a bola no chão. Mas infelizmente também o campo não é dos melhores. Mas a gente impôs o que a competição pede. É qualidade do meio para frente. Entrega aqui atrás. Então a gente saiu muito feliz com a vitória. E readquirir a nossa confiança aqui. A gente tem tudo para brigar na parte de cima. Mas com muita humildade. Muita dedicação. E agora é descansar. Porque a gente tem uma final da quarta-feira muito importante. Falou Richard. Isso aí comemorando. Que está jogando na sua terra. Natal. Onde nasceu é Potiguar. E agora seguimos aí. Que é contigo. Mão de bola. E você sabe qual time que ele começou, Horácio? Não, não sei. Mas você me pegou. No Brasiles. Brasiles. Ele jogou Flamengo-São Paulo-América em 2010. Ele que é de Natal no Rio Grande do Norte. A família do Richard estava por lá. Décimo terceiro colocado. O Ceará deu um salto na tabela. Três pontinhos. Os primeiros na Série B. dois mil e vinte e três. Confira o placar do futebol. Um para o ABC. Dois para o Ceará. E agora, em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rádio Esportivo do Brasil. Miguel Júnior retorna para comandar. O ataque e contra-ataque inimitável, inigualável. O xodó do Rádio Esportivo. Futebol, vamos cbm. 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 Ceará. Ataque e contra-ataque. Oferecimento. Bezerra Oliveira. Soluções para autopeças. Sopá e hospital pediátrico. Avenida Francisco Sá, cinquenta trinta e seis. Dragão dos parafusos. Há sessenta e cinco anos, pensando soluções para suas necessidades. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial. Três um nove quatro, três um nove quatro. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. Três dois um quatro sete nove zero zero. E vinte bet, aposte na vinte bet. As melhores odds do mercado. Sopai, o maior hospital de pediatria clínica do Brasil. São sessenta e três anos servindo jovens e crianças entre zero e dezessete anos. São mais de vinte mil consultas, duas mil internações mês. Vinte e cinco leitos para dependentes químicos e transtornos mentais. Dez leitos de UTI. Trinta leitos para pacientes crônicos. Diversas especialidades. Vários mutirões de cirurgias. Sopai é orgulho dos cearenses. Faça sua doação. Ligue para quarenta zero cinco, zero sete vinte e cinco. É Claros. Claros comercial. Equipamentos para proteção individual. Claros comercial. Soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde dois mil e nove, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais. Abrasivos e ferramentas em geral. Claros comercial. Fone oito cinco, trinta e um noventa e quatro, trinta e um noventa e quatro. Vendas arroba claros comercial ponto com ponto BR. Pensou em EPIs? Pensou Claros comercial. É Claros. Uma marca com sessenta anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, sessenta anos. Acesse arroba Bezerra Oliveira Oficial no Instagram ou ligue oitenta e cinco, quarenta onze, nove sete, vinte e dois. Todos esses anos diz muita coisa, tem cara tanto da casa, no carro ou de qualquer lugar. Tem tradição, tem amor, tem inspiração, tem tudo no dragão. Dragão dos Parafusos, tem solução no dragão. Dragão dos Parafusos, sessenta e cinco anos. Os motores elétricos WEG chegaram na SV elétrica. São motores versáteis e de qualidade para uso industrial, agrícola e geral. Temos em estoque motores elétricos WEG de diferentes especificações. Motores abertos ou fechados, de corrente alternada, monofásicos ou trifásicos com destaque para a linha Premium W22. E o melhor, você pode garantir também todo o material necessário para a instalação, acionamento e proteção do seu motor. É por isso que há mais de trinta anos, a SV elétrica é a escolha dos especialistas. Vinte Bet, a melhor casa de apostas online. Acesse vintebet.com e tenha esportes e cassino no seu app. Use o código promocional Brasil e ganhe vantagens. Aposte na Vinte Bet, as melhores odds do mercado. Proibido para menores de dezoito anos. Jogue com responsabilidade. ABC! Ceará! Ataque e contra-ataque. Fica ao Júnior. Muito bem, aqui nas rádios o povo CBN, CBN Cariri. Deu vitória do Ceará no Frasqueirão em Natal. Na capital cearense, vinte horas e dezesseis minutos. Um placar do primeiro tempo. No segundo tempo, nada de gols. Com dois gols de Vitor Gabriel e um de Matheus Anjos, Ceará consegue a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa, em Natal, diante da equipe do ABC de Natal. Com essa vitória, o Ceará sai ali da zona de baixo e vai lá para o meio da tabela da Série B. Tiago Minhoca venceu, é o que é mais importante, mas foi no sufoco. Ufa, 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 Tiago Minhoca. É verdade, é verdade, o Miguel. Assim, uma partida do Ceará que a gente teve coisas boas, mas teve também coisas ruins. Nada tão diferente do que era reclamado com o Mourinho, por exemplo. Claro que tudo vai depender um tempo. O Barroca teve uma semana para trabalhar a equipe, mas não teve nada na partida que a gente pudesse dizer assim, Opa, o Barroca conseguiu corrigir o sistema defensivo. Não, sistema defensivo ainda bate-cabeça. O Barroca fez alguma alteração que o time se tornou mais propositivo, dominando, sabe? Você quer dizer o seguinte, no jogo de hoje ainda não deu para anotar nada do dedo do Barroca. Não, não teve nada de diferente, assim, pouquíssimas coisas ali. Talvez uma saída de bola, né, com mais trabalhada. E foi um problema do Ceará durante o jogo. Então, assim, como você bem destacou, o jogo terminou no desespero. O ABC ali nos escanteios finais, o Ceará não conseguindo cortar, o Richard tendo que aparecer. Realmente foi uma partida que o Ceará pode fazer muito mais do que apresentou hoje. Mas como você bem destacou, o importante era vencer, né? Não ter três rodadas largando sem nenhuma vitória. Consegue essa vitória. O Ceará tem muito a evoluir, tem que apresentar um futebol melhor. E é claro que há um outro contexto do jogo da quarta-feira contra o esporte. Jogadores muito mais ligados. O Ceará conseguiu responder muito bem nos principais jogos dessa temporada. Os jogos maiores que teve, os clássicos e os dois duelos contra o esporte. Mas para a Série B, uma regularidade vai precisar melhorar ainda mais. O importante nesse jogo foi, de fato, a boa atuação do Vitor Gabriel. Oportunista. Dois gols de bola parada, né? Batido pelo Castilho. Mas a gente não pode esquecer, Miguel, que o sistema defensivo do Ceará permitiu muitas possibilidades ao ABC. E aí, destacando negativamente, Lacerda, para mim, o pior da partida. Formiga também errou muitos passes. Varley também teve uma certa dificuldade. Até mesmo o Luiz Otávio, na jogada do gol do ABC, cometeu um erro. Então, assim, é muita coisa ainda para o Barroca organizar. E, claro, agora em meio a jogos que o Ceará não vai ter. O Ceará vai ter, acho que uma sequência de cinco jogos, contando com esse jogo do ABC agora, sem parar. E aí é trabalhar melhorando, né? E o Barroca ver as melhores peças que possam melhorar a equipe dentro de campo e passar mais estabilidade naquilo que, pelo menos, era a meta que a diretoria Alvinegra queria. Uma equipe mais propositiva, que pudesse acrescentar mais na maneira de jogar. Ô, Tiago Mioca, com essa vitória de dois a um, cabe essa frase? Venceu, mas não convenceu? Não, eu não diria assim. Eu acho que teve momento, teve coisas que, para mim, foram repetidas dos últimos jogos. O sistema defensivo. É muita facilidade. O Richard teve que fazer três defesas importantes. É bom que se diga, Tiago. O destaque foram duas pessoas do Ceará. Dois jogadores. Vitor Gabriel pere os dois gols. Claro que os dois gols não foram tão difíceis, mas o primeiro, é bom que se diga. Ele mostrou muita presença de área pelo alto. E o segundo, ele teve a felicidade da falha da zaga e ele colocar para dentro. Mas, para mim, o Richard, goleiro, foi um grande destaque do jogo. Foram duas cabeçadas a queima-roupa. Claro que não foi tão no canto. Ele estava muito bem posicionado. Mas ele encaixou as duas bolas, né? O pessoal critica muito o Richard. Ah, o Richard rebate. É, de fato, rebate. Na jogada ali, que acabou culminando o pênalti, ele acabou rebatendo. Mas ele foi fundamental para manter o Ceará com esse resultado positivo. Porque a defesa não passou nenhuma segurança. Então, eu não diria que a palavra não foi não convencer. Por um lado, sim, não convenceu. Que, para mim, foi um sistema defensivo. Do meu para frente, o Ceará até foi bem ok. Mas destacando, principalmente, o Vitor Gabriel, que conseguiu fazer os gols. O Janderson foi até uma válvula de escape interessante. Mas tomadas de decisões do Janderson também atrapalhou muita jogada de contra-ataque. Onde o Ceará poderia. O Ceará teve chances reais, Miguel, de fazer o 3x1. Colocou bola na trave, perdeu um rebote ali com o próprio Eric. Mas tem que ficar esse puxão de orelha. Não dá para ser uma equipe instável. O Ceará foi uma equipe que teve bons e maus movimentos da partida. E para você subir para a Série A, você tem que ser uma equipe mais estável. Não passar tantas irregularidades durante os 90 minutos, como aconteceu. As mudanças do Eduardo Barroca, mudanças normais. Ele tira posição por posição. Vejamos. Tirou o Vitor Gabriel, colocou o Nicolas. Isso. Características muito parecidas. É isso. Tirou o Arthur Rezende, colocou o Willian Maranhão. Queira que não queira, são volante por volante. Tirou o Janderson, Eric Puga. Isso. Ponta por ponta. Atacante por atacante. Tirou o Varley, lateral, colocou o lateral, Michel Macedo. Tirou o lateral esquerdo, o Willian Formiga. Colocou o lateral, Danilo Barcelos. Mudanças normais. Não mudou nada do time, sistema de jogo. E o time também não melhorou. É, assim, o time até teve ali uma jogada com o Puga, né? Que foi uma jogada até plasticamente muito bonita. Que ele recebe a bola, ele consegue levantar a bola, finaliza. E o bom goleiro Simão conseguiu fazer uma defesa. Mas eu digo, Miguel, eu acho que faltou ao Ceará, que está faltando muitas vezes nos jogos, assim, até um efeito psicológico de você acalmar o jogo, sabe? É claro que do outro lado estava o ABC, que estava totalmente alucinado. Mas às vezes você matar uma partida, né? Você ter a possibilidade, teve, teve chance de contra-ataque, teve algumas finalizações precipitadas. Então, assim, do potencial que esse Ceará ainda pode evoluir, tem muito ainda a acrescentar. Mas na soma geral, né? Você vê que o Ceará conseguiu fazer aquela partida contra o adversário, que também vinha de uma situação bem complicada, né? E agora três derrotas seguidas para o ABC. Mas conseguiu pelo menos esse resultado. Tem muita coisa a corrigir. O trabalho do Barroca vai ser a longo prazo. E agora, Miguel, é focar na final da Copa do Nordeste. Alguns jogadores não vão poder ser utilizados, como é o caso do Nicolas, do Pulga. Mas o foco agora, a expectativa do torcedor é garantir o título na Ilha do Retiro. O Ceará que jogará pelo empate fora de casa. Pelo que o futebol apresentou, Gabriel Lacerda é reserva mesmo. O Thiago Pajussar, que é o titular contra o esporte na quarta-feira. Isso, exato. Mas eu acho que tem uma conversa geral com o sistema defensivo. Quando o David Ricardo, no jogo passado, ele falhou e ele, para mim, é um bom zagueiro. Varley e Formiga são jogadores que não erram tanto como erraram na partida de hoje. Muita saída de bola errada, muita bola entregada no pé do ABC. E isso contra uma equipe de qualidade, como é o esporte, jogando numa Ilha do Retiro lotada. Isso pode ser fatal, né? Isso pode pesar muito. Então, precisa corrigir essa questão do sistema defensivo. Ceará cometeu falhas hoje contra uma equipe de mais qualidade. Que é o que vai enfrentar na quarta-feira contra o esporte. Pode ser o ponto crucial para você desperdiçar e escapar um título pelas mãos. Horácio Neto. E agora, Horácio? Primeira vitória do Ceará no Brasileiro da Série B, da Segundona. Agora o time não retorna à capital cearense. De Natal vai para Recife, Horácio Neto? Exatamente, Miguel. De Natal vai para Recife e vai de ônibus, viu? E a preparação toda será feita em Recife, no campo do Retro. Então, já vai amanhã. Já vai amanhã. Os treinos finais do Ceará já serão todos no campo do Retro. No Retro, que é um CT bastante moderno, certo? Tem hotel, tem tudo. Tem hotel lá praticamente de cinco estrelas dentro do CT do Retro, que é uma equipe lá, vizinho lá na região metropolitana da Grande Recife. Trinta jogadores na delegação. Dos trinta, quem não pode atuar pela Copa do Nordeste? Vou pegar a relação aqui, Miguel. Eu já te respondo. Não, só quem não pode. Não precisa dizer os trinta, não. Quem não pode. Pois é, eu tenho que olhar aqui. Eric Puga, Nicolas... Minutinho aqui que eu estou pegando a relação para poder saber quem pode e quem não pode. Vamos lá. Desses aqui, Bruno Ferreira, goleiro, não pode. Bruno Ferreira, um. Os laterais todos podem, os laterais. Vão retornar para Fortaleza ou vão com a delegação? Devem seguir com a delegação, viu? Devem seguir, já que vai ser de ônibus. Dos zagueiros, todos podem, já que o Léo Santos não viajou com a delegação. O Léo Santos é um que não poderia. Dos meio campistas aqui, temos Pedro Lucas, que não pode. E o resto também pode. Pedro Lucas é o único que não pode. Maranhão pode? Maranhão pode, até entrou no decorrer da partida. Agora não lembro qual foi a partida. Não lembro qual foi, mas até entrou. O Maranhão é o William Maranhão, não é isso? É. Acho que foi contra o Fortaleza que entrou, viu? Na semifinal. Na semifinal. Dos atacantes, Puga não pode, Nicolas não pode. E tem o Pedrinho. E o Pedrinho não pode. São esses três que não podem. Então, por isso que ele levou 30, né, rapaz? Agora tem um detalhe. O Ceará depois joga fora, né? Joga, joga fora. Retorna para Fortaleza? Retorna. A previsão é de retornar. É a previsão é de retornar. Porque joga domingo, né? Domingo em Campinas, 11 da manhã contra a Ponte Preta, não é isso? Exatamente. Eu estou até pegando aqui a agenda do Ceará, porque como viaja de ônibus, né, Miguel? Então, assim, eles já vão hoje à noite, viu? Ah, já vão hoje à noite. Hoje à noite. Vinte e três e trinta. Já dormem na Grande Recife. É. Chegam lá em Recife duas da manhã e segunda-feira tem treinamento. Então, viajam hoje à noite, chegam no domingo de madrugada e já... Oh, perdão. Chegam na segunda de madrugada e treinam na segunda mesmo. É segunda, terça de treinamento. E aí, quarta-feira, a equipe joga. E Kaique, na sua ótica, fica à disposição para quarta-feira? Kaique, volante. Eu imagino que o Kaique viajou para esse confronto, viu, Miguel? Não sei se será titular, imagino que não. Imagino que será uma opção. E não sei também se ele está 100% pela rápida recuperação. Mas ele viajou para atuar nesse confronto. Na sua ótica, time para quarta-feira. Esse que jogou hoje, mais o Thiago na zaga. Exatamente. Exatamente esse time que foi escalado hoje. Não vai mudar. Não, não deve mudar. Acho que até a escalação de hoje já foi visando a final contra o esporte. Para ver como esse time responderia. Não foi nem para descansar. Foi para entrosar. Exatamente. Sai Gabriel Lacerda, entra o Thiago Panussar. Quem pode ali também descolar uma oportunidade? O David Ricardo ali, que pode aparecer, né? Depende do desgaste do Luiz Otávio. Mas, no geral, é esse time que deve ser escalado. Meu caro Thiago Mioca, uma coisa diferente hoje. O Castillo não foi substituído. É verdade, verdade. Todo jogo era substituído pelo Gustavo Mourinho. Nas últimas trocas, ele trocou os dois laterais, né? Geralmente, ele trocava ali, colocava Xay, colocava Jean Carlos. E agora, ele manteve ali. Conseguiu ir bem na partida. Acho que começou bem, mas depois cometeu algumas falhas, né? Algumas tomadas de decisões erradas. Mas, no geral, foi determinante. Porque as duas bolas paradas com ele, com o Vitor Gabriel, acabou determinando um resultado positivo para o Ceará. Para encerrar com você, posição de momento do Ceará na classificação. Acabou o jogo lá em Goiânia, Vila Nova e Juventude. Aliás, você frisou muito bem. Juventude tem nenê. Nenê. E jovem, não tem nada. É, verdade. E tá mais pra véi, né? É, vamos lá, né? Série B, os resultados de hoje. Novo Horizonte no zero, Esporte zero. Além de Vila Nova, um. Juventude zero. E, claro, o Ceará vencendo fora de casa. Aliás, essa série B, os mandantes estão prevalecendo. Por isso que esse resultado para o Ceará fora de casa foi muito importante. Classificação. Vitória, Guarani, Cristiúma e Botafogo. Todos com nove pontos. Fecham o G4. Na quinta colocação, Mirasol, com seis. Vila Nova, o sexto, com seis. Atlético-Niense, o sétimo, com cinco. Chapecoense, o oitavo, com quatro. Tombense, o nono, com quatro. Novo Horizonte no décimo, com quatro. Ituano, décimo primeiro, com três. Havaí, décimo segundo, com três pontos. E aí vem o Ceará na décima terceira colocação, com três pontos. O Londrina é o décimo quarto, também com três pontos. O Esporte, que só tem um jogo disputado, é o décimo quinto, um ponto. Sampaio Correia, também apenas um ponto. É o décimo sexto, na zona de rebaixamento. O Ponte Preta, também com um ponto. CRB, nenhum ponto somado. Juventude, também com zero. E o Lanterna, agora, o ABC, que está com zero pontos e menos cinco de saldo. Muito boa noite. E para você, Tiago, Miró. Boa noite, Miguel. Até amanhã, no Esporte do Povo, amanhã não teremos o Footcast, né? Às nove da manhã, por conta do feriado. Mas vamos ter a nossa programação normal com o Esporte do Povo. E aí, Horácio Neto, a última do Ceará aqui para os ouvintes. Da Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Agora é aguardar, viu, Miguel? Porque a boa notícia é que, apesar dos vários amarelos, não tem ninguém pendurado no Ceará. O cartão não foi para ninguém que já tinha. A equipe toda vai encerrar a preparação para encarar o Esporte. Já lá em Recife, como a gente antecipou. E agora é esperar para aguardar quais serão os próximos passos do Ceará para encarar a final da Copa do Nordeste. Muito bem, 20 horas e 30 minutos. Estamos encerrando mais uma grande e sensacional jornada esportiva. Hoje o foco foi Série B. Deu Ceará em Natal um ABC. Dois Ceará placar do Estádio Frasqueirão. Um boa noite a todos. Segue a programação normal da Rede CBN. Ataque e Contra-ataque. ABC. Ceará. Ataque e Contra-ataque. Oferecimento. Bezerra Oliveira. Soluções para autopeças. Sopá e Hospital Pediátrico. Avenida Francisco Sá 5036. Dragão dos Parafusos. Há 65 anos pensando soluções para suas necessidades. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica. A escolha dos especialistas. 32147900. E VintiBet. Aposte na VintiBet. As melhores odds do mercado. Com a VintiBet, não se pode ficar parado? O União e oito cinco. 3194-3194. Vendas arroba claros comercial ponto com ponto BR. Pensou em EPIs? Pensou Claros Comercial? É Claros. Uma marca com sessenta anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste. Representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças, Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho